Muito bem. Iniciamos, então, nesse momento, o evento Filosofia em Tempos de Pandemia. E é uma grande alegria, uma grande honra para nós ter chegado a esse momento. Um evento que nasceu de uma forma muito modesta, muito simples, foi tomando uma proporção muito grande, num certo sentido, e nós nos sentimos muito contentes com isso. Para abrir o evento dessa noite, eu vou passar a palavra ao professor Padre Marcelo Fernandes de Aquino, que é filósofo e reitor da Unicinos. E a Unicinos que promoveu esse evento, então, a razão de dar a palavra a ele é por ser filósofo e também pelo compromisso que a gente tem assumido em relação à pandemia. Então, Padre Professor Marcelo Fernandes de Aquino, por favor, com a palavra, então, para dar início a esse nosso evento de uma forma mais formal. Colegas, boa noite. Então, estou muito contente de estar ali com o Luiz, com o Darley, com o Marcos, com o Gabriel, com o Eros, né? Para mim é uma experiência realmente muito bacana. Eu vou entrar direto no texto, então, ou no texto, não, na fala, né? Para mim, eu começo fazendo uma espécie de profissão filosófica, né? Filosofia, ela não é um discurso de profecia. Filosofia, ela é anamnesis, rememoração, erínero, e ela é intelecção, noesis, não. Dito isso, eu creio que é um esforço da gente trazer para o conceito os vários contextos, contexto social, econômico, político, sanitário, religioso, e a gente vê quais são os nexos inteligíveis que nos permitem falar com sentido, né? Então, qual é o sentido da fala filosófica no cenário pandêmico que nos avassala, não? Eu peguei, me organizei em três categorias maiores, né? A questão da ciência, a questão da religião e a questão da política. E tentei montar um silogismo, não tão especulativo, mas, em todo caso, um silogismo que me permita dimensionar a grandeza, digamos assim, discursiva desses três termos. E também a gente tentar fazer anoses do que está acontecendo no tempo brasileiro de pandemia. Tem um tempo brasileiro de pandemia, não? Então, eu diria o seguinte, numa perspectiva lógico-dialética, não? O silogismo, o termo médio do silogismo é que dá a articulação dos dois polos antitéticos, não? E eu colocaria, então, eu montaria uma fala tendo como termo médio a ciência e como dois polos a questão da religião e a questão da política, não? E aí trabalharia o contexto sociopolítico, o contexto sociosanitário, o contexto socioeconômico, sociocultural e o contexto socioreligioso, não? E eu diria que a questão é uma posição de fazer com que, nessa experiência contestuada de pandemia, a filosofia, ela não retroceda para um estágio obscurantista, né? Nós temos que dar plena virtualidade, plena inteligência para a dimensão científica nessa questão da pandemia. E aí é que fica, então, uma articulação bastante complexa, a questão da religião e a questão da política. E é onde que a gente está vendo, né? Digamos assim, tentativas de fazer uma extrapolação da dimensão da fé religiosa em substituição ao procedimento metodológico científico canônico, digamos assim, pelas instituições mais representativas da cultura global, né? A Organização Mundial da Saúde, as universidades, a própria Unicinos aqui, não? E, por outro lado, também a dimensão da alienação do político em subserviência a interesses de hegemonia ou interesses, aí eu diria, obscurantistas, né? Da vida política na questão do encaminhamento da solução acerdada ao contexto pandêmico que nos avassala, não? Eu creio que a questão da pandemia, ela nos obriga ou nos obrigaria a gente recuar e tentar fazer a memória, né? Fazer a anámnese dos vários momentos de questão da cultura sanitária brasileira, de tentar fazer como é que se passou pela gripe espanhola, por exemplo, pela gripe asiática, pela gripe da meningite, não? Quer dizer, há uma série de experiências que poderiam nos indicar caminhos a serem tomados ou caminhos a serem excluídos, não? E eu creio que isso é muito importante, não? Por outro lado, tem a questão de ver e de ser muito cuidadoso. Eu falo para vocês como professor de filosofia, mas nunca escondo a minha condição de ser membro da Ordem dos Jesuítas, portanto, um sacerdote da Igreja Católica, e eu tenho na minha vida a presença de um mistério que a gente, com palavra muito simples, chama de Deus. Mas esse não é o momento da gente querer substituir o discurso científico por uma pretendida atitude miraculosa que é enganosa, não? E, por outro lado, também, na questão da dimensão política, e isso eu tenho falado aqui muito na universidade, eu creio que nós estamos hoje sob a soberania do povo, nós estamos sob a soberania do povo expressa numa Constituição Federal, e a gente não sonegar o que são os direitos básicos garantidos pela Constituição. E, mais recentemente, ontem, anteontem, toda essa sonegação de informação sobre a pandemia, a questão de dificultar o acesso e dificultar a transparência, né? Eu creio que isso é um complicador a mais. E vocês veem o discurso filosófico, né? Ele tem uma abertura muito grande de tomar todos esses, essas componentes, não? E tentar ver como é que nós conseguimos minimamente, talvez um sonho meu, mas fazer um desenho dessa arquitetônica, não? Da humanidade em tempos de pandemia, não? Eu, de maneira muito simples, né? Eu tenho me manifestado não só como professor, mas também como reitor de uma bela universidade, né? Que não se furta, não se furta de apontar o logos da ciência como o logos que é capaz de aglutinar as forças mais lúcidas no combate, digamos assim, dessa pandemia, não? Então, eu falo para vocês com muita simplicidade, né? Eu, hoje, na questão da ciência, eu desfaldaria duas bandeiras importantes, né? A bandeira da defesa da Constituição Federal e a bandeira da saúde pública, né? Defendendo o sistema unificado de saúde e com tudo aquilo que vai em prol do benefício de uma vida melhor, de uma vida mais sadia para a população mais pobre, não? Eu fui muito rápido na minha apresentação, nas minhas colocações e eu misturei, mas isso foi intencional, a preocupação do professor de filosofia e a preocupação do reitor de uma universidade, não? E, nisso tudo, há uma situação muito triste no nosso país e a gente precisa ter muita lucidez de como fazer o encaminhamento de uma sociedade que supere essa terrível desigualdade que se avizinha cada vez mais, não? A verdade é a seguinte, a pandemia ainda não chegou às grandes periferias urbanas e, quando isso chegar, aí vai ser muito, muito, muito triste. Então, Luiz, eu fiquei com dez minutos, isso eu acho que já dá para o gasto, né? Vou me despedindo de vocês e fiquei muito contente. Eu não conheci o Darley, então estou conhecendo hoje pela primeira vez, já estive outras vezes com o Marcos, com o Gabriel, fiquei também de ver o Eros, não? Bastante promissor, segundo o Darley, e também o Alcino, né? Possamos nos encontrar em outras vezes, em outros contextos de maior alegria e de mais paz cívica no nosso país. O Luiz, obrigado pelo convite, né? E até uma próxima ocasião. Muito bem, Marcelo, muitíssimo obrigado pela fala, tá? E, então tá, muito bem, obrigado, tá, Marcelo? Bom, eu passo agora a fazer uma breve apresentação do evento, cujo título é Hermenêuticas e Perspectivas em Tempo de Pandemia. O mais importante é a mesa redonda que está, que vai ser composta pelos professores Darley, pelo professor Marco, pelo professor Eros, Alcino e o Gabriel, mas eu pensei de colocar um pouco o contexto do nascimento desse evento. E eu passo, então, a leitura de algumas breves palavras. Então, filosofia em tempos de pandemia. Aristóteles inicia a metafísica com a seguinte afirmação. Todos os homens, mulheres, por natureza, desejam saber, conhecer. Ou seja, por natureza, todos desejamos compreender o mundo, a realidade e a nós mesmos. Animais hermenêuticos visamos naturalmente interpretar, compreender a realidade. A realidade procuramos conhecer, compreender o mundo, porque isso nos dá prazer, porque esta é a nossa especificidade, porque isso propicia o aperfeiçoamento da alma e de uma sociedade mais republicana e mais democrática. Procuramos também interpretar, compreender para resolver problemas, para dissolver nuvens sobre determinadas realidades, e o fazemos para encontrar soluções ou, pelo menos, aventar perspectivas, pistas para determinados problemas. Na contramão do mundo, o Brasil flexibiliza antes de atingir o pico das mortes. Daí porque o pavor da pandemia, disseminado em todos os âmbitos, nos levou a darmos uma atenção filosófica sobre ela e seus efeitos. Faz parte da tarefa, da atividade do filósofo compreender os fatos, o zeitgeist, o espírito dos tempos e elevá-lo ao conceito. Filosofar significa elevar o real ao conceito, segundo a formulação de Hegel. Enquanto Nero incendiou Roma e sentou na colina para assistir à morte dos romanos, é injustificável e antifilosófico ficar andando de jet ski ou a cavalo na alvorada do Brasil e abanar sem máscara, como se a Covid fosse uma gripezinha ou que se justificasse as mortes como uma simples coisa do destino. Precisamos deixar o real aparecer, precisamos deixar a coisa mesmo aparecer em sua verdade, em sua cientificidade e então criarmos soluções apropriadas. Daí o nosso evento. Nosso evento será tecido com argumentos, com dados de especialistas no tema, com aportes da ciência, frutos de pesquisa e desvencilhado de dogmas, de crenças, sem endeusar ou demonizar a ciência, sem ideologizar a Covid. Precisamos deixar, portanto, o real aparecer e com isso fazer uma reflexão sobre essa temática. E para tanto, convidamos especialistas brasileiros e internacionais para oferecer uma leitura e uma hermenêutica apropriada da filosofia em tempos de pandemia. Então, com esse evento, queremos contribuir com a divulgação e informações com dados, propor hermenêuticas apropriadas, embora saibamos que é difícil ver a verdade no meio do redemunho, entre fake news, falta de transparência e conflito de interesses. Dito isso, então, eu lembro para os nossos convidados e muitas pessoas que estão nos assistindo via YouTube, via Teams, via diferentes plataformas da internet, que o nosso evento está constituído em três momentos diferentes esta semana. Então, hoje à noite, nós teremos uma mesa redonda com o título Os princípios e normas da ética em pesquisa deveriam ser relaxados durante a pandemia de Covid-19? Talvez uma das perguntas candentes realmente e todos estamos ansiosos em poder compreender isso. Como é possível relaxar nesse período e talvez estamos no ápice agora dos acontecimentos mais desastrosos. E para essa mesa redonda, então, estão os professores Darley Dallagnol, da Federal de Santa Catarina, o professor Alcino Bonella, que eu vi que apareceu aí, chegou depois de a gente ter iniciado a conversa, mas nós vimos ele já presente aqui, o professor Eros Moreira Carvalho, da URX, o professor Gabriel Ferreira e o professor Marco Azevedo, que foi o grande idealizador desse evento. Então, por conhecer a temática, por trabalhar, eu faço essa menção especial aqui. Na noite de amanhã, nós teremos, então, duas palestras, a pandemia e as falácias do Romo Econômicos, com o professor Castor, e a pandemia da Covid-19 e a crise ambiental, questões críticas, com o professor Roque Júmeas. No dia 10, na quarta-feira, nós teremos um evento contando com duas palestras, Simpatia e Condições de Escassez, e um visita ao Brasil durante a pandemia Covid-19, o professor Evandro Barbosa, da Federal de Pelotas, e o professor Denis Coitinho, Pandemia e a Linguagem das Virtudes. Na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos uma conferência internacional com o professor Flávio Kapsinski, Saúde Mental na Pandemia, Covid-19, e vai fazer parte dessa mesa redonda, dessa conferência, a professora doutora Fernanda Serralta, da Unicinos, que também vem trabalhando a questão da saúde mental na pandemia Covid-19. E para encerrar esse nosso evento, então, o professor Marco convidou o Michael Loglin, Ethical Principles and Rationing in the Covid Pandemic, professor da Inglaterra, e o professor Marcelo de Araújo, da UER, que vai ser o debatedor, vai fazer a discussão, e encerrar, então, o nosso evento. Bom, dito isso, colocar um pouco a situação da razão, das motivações filosóficas desse evento, eu gostaria, sim, de agradecer novamente a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, e lembrar a todos os participantes, e como é uma nova linguagem, a gente tem que falar dessa forma aqui, que aqueles que fizeram inscrição no evento, é importante que eles entrem no link da universidade, o link que vai ser disponibilizado aqui na tela, para marcar, então, presença nesse evento de hoje à noite. E, por fim, mais uma vez, o agradecimento a todos os que aceitaram esse convite, e se propuseram, se disponibilizaram a contribuir no debate, e eu diria tão importante nesse momento difícil, dolorido e complicado do nosso país. E eu acho que a filosofia, ela pode contribuir, e pensamos que deve contribuir para esse momento, então. E isso nós fazemos dessa forma aqui. Dito isso, então, professor Marco de Azevedo, eu passo a palavra, então, para ti, e aí é contigo, então, agora, as próximas jogadas, tá bom? Um ótimo trabalho para todos nesse nosso evento, então, que iniciamos nesse momento. Marco. Bom, obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Eu quero iniciar explicando também um pouco como nós vamos proceder, e fazer uma introdução. A ordem do debate vai se dar com uma introdução, que eu vou fazer agora, e depois eu vou chamar os palestrantes a se manifestarem, na ordem que seria, primeiro, o professor Darley Dallagnol, que eu apresento com mais detalhes adiante, o professor Eros e o professor Alcino, e o professor Gabriel Ferreira, nosso professor aqui na Unicinos, vai fazer um comentário e procurar também fazer algumas colocações para depois nós termos as réplicas de todos, ou, se puder, e as perguntas que vierem do público. Nós estamos aqui na Unicinos, já desde o período de abril, que eu me lembre, procurando nos relacionar com os nossos alunos à distância, fazendo aulas, nosso semestre se manteve, ao contrário das universidades federais, nós temos três professores de universidades federais que estão com uma situação um pouco diferente. Nós estamos com essa atividade já desde o período, na verdade, o nosso semestre não chegou a se interromper. Isso é muito novo para nós, esse tipo de interface é nova, eu ainda estou me adaptando também a como que a gente conversa. Por exemplo, nesse momento, todos nós estamos nos vendo aqui entre seis pessoas, mas no background nós temos um grupo de talvez 200 pessoas que estão no fundo e que a gente não está enxergando, e que estão nos ouvindo, mas que a gente, de certa forma, tem que assumir que elas estão ali. Isso é uma realidade completamente diferente da sala de aula ou do auditório, com o qual a gente vai ter que começar a se adaptar. As dificuldades todas estão sentindo, eu ontem conversei com o Tudor Baeto, Luiz, e o Tudor me disse que ele está tendo muito trabalho lá, o Tudor chegou a dar aula aqui na Unicinos e agora ele dá aula no Canadá, em Toir-Riviar, ou como é que se chama? Trois-Rivière. 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 E o Tudor está dizendo que está passando um baita trabalho porque lá o sistema, veja só, no Canadá, ele diz assim, porque lá a universidade não estava bem preparada e o sistema não funciona direito. Então, isso até, de certa forma, me tranquilizou um pouco, entende? Porque o nosso não funciona, até que funciona direitinho, né? Mas, enfim, vamos ver se hoje funciona, o tema, a pergunta que eu propus é uma pergunta justamente feita para direcionar o debate, mas a participação de vocês todos, do Darley, do Alcino e do Eros, não precisam se restringir a ela. A pergunta, os princípios e as normas da ética em pesquisa deveriam ser relaxados durante a pandemia de Covid-19, ela busca provocar uma discussão sobre um dos temas que hoje se tornaram temas públicos, né? Eu queria até começar sobre isso, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento também curioso e diferente de popularização da técnica, né? Nós estamos aqui, por exemplo, com filósofos, temos alunos, provavelmente alunos de várias áreas, não só das humanidades, mas das áreas técnicas, mas o único médico aqui sou eu, provavelmente, eu não sei se no público. e nós vamos discutir um tema que tradicionalmente é considerado como um tema técnico da área médica, né? Mas as pessoas estão discutindo ele hoje na televisão, nos jornais, no dia a dia, no WhatsApp, né? Quem não recebe mensagens de pessoas fazendo depoimentos sobre ter tomado cloroquina e ter ficado bem, né? Ou então questionando as informações que estão sendo apresentadas tanto pelos órgãos oficiais como pelos órgãos paralelos, né? Sobre mortes pela Covid, sobre se as pesquisas publicadas nas revistas internacionais consagradas como o Lancet são confiáveis ou não são confiáveis. Ou seja, eu acho que é curioso isso. Nós estamos vivendo um momento de popularização da técnica e eu falo popularização no bom sentido, né? Pode até ser no mau sentido, né? Nós estamos vivendo também um momento das fake news, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas elas estão sendo não têm parâmetros às vezes para poder avaliar e discriminar o que é uma informação adequada e o que é ciência, né? Esse é um dos tópicos inclusive que de algum modo o Eros tratou num belo artigo que ele publicou no Estado de São Paulo que é como e também de algum modo acho que o Gabriel também tratou desse tema que é como a ciência vem sendo invocada nesse momento para resolver alguns problemas que são de ciência e outros que são de política. Mas enfim nesse momento de popularização da técnica todos nós temos informações sobre o que está acontecendo o Luiz até me pediu uma marca como tu é médico tu podia dar informações sobre a pandemia sobre como é que nós estamos eu não vou perder meu tempo com isso nós estamos diante dessas informações eu acho que nós devemos ir direto à discussão e a pergunta que eu propus como provocadora do debate que é se os princípios da ética da pesquisa tem que ser relaxados pelo fato de nós estarmos em vigência de uma situação grave uma pandemia ou seja uma epidemia mundial de uma doença grave ou seja uma doença que tem um potencial de mortalidade que não é desprezível apesar de ser uma doença que afeta milhares bilhões vai afetar na verdade hoje por enquanto um grupo grande de centenas de milhares mas que pode afetar bilhões de pessoas mas que justamente por isso a mortalidade de 1, 2, 3% isso também é um objeto de pesquisa hoje é significativo o quanto nós damos valor a isso o quanto essas mortes são significativas ou como as pessoas que criticam dizem assim mas todo ano morre gente todo ano morre gente de gripe todo ano morre gente de câncer por que agora nós estamos preocupados com essas mortes por covid esse também é um dos temas ou seja o quanto nós devemos estamos certos em valorizar uma situação epidêmica grave e que já levou pessoas do nosso conhecimento e que tende ainda a tornar suscetíveis de adoecimento e eventualmente morte pessoas que nós gostamos e pessoas que ainda nem sequer sabem já que a doença infelizmente ela leva ao óbito como uma espécie de roleta russa ou seja não dá para prever dá para calcular grosseiramente que algumas pessoas estão sob risco como os idosos os obesos as pessoas com imunodeficiência como os soropositivos do HIV mas assim todos sabem que ela pode acometer inclusive na faixa etária dessas pessoas que estão aqui agora participando desse debate então essa é a questão e a gravidade da doença é que leva a discussões como essa deveríamos ou não pensar em princípios sutilmente diferentes ou radicalmente diferentes para orientar a escolha dos métodos que a gente vai usar para conter a epidemia do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista individual na clínica nós por exemplo estamos tomando algumas decisões só para você ter uma noção nós estamos tomando algumas decisões uma delas é uma decisão que é a de usar máscaras para evitar o contágio quem lembra quem lembra disso sabe que no início não havia essa recomendação de que o público usasse máscara eu mesmo escrevi um documento porque eu faço medicina domiciliar e para orientar as pessoas que trabalham nesses domicílios eu mesmo escrevi no início de abril dizendo que não era necessário usar máscara da forma como os médicos por exemplo precisariam utilizar na medida em que estivessem atendendo a pessoas suspeitas da doença nós tivemos uma fase que nós separávamos os suspeitos dos que não eram suspeitos então eu como médico por exemplo deveria usar uma máscara para atender um suspeito mas as pessoas que não eram suspeitas e eu atendi no início da epidemia pessoas que foram consultar por dor por exemplo cólica renal ou cefaleia sem máscara hoje nós estamos atendendo de máscara mas não só nós vocês estão saindo na rua de máscara agora está se pedindo para que as pessoas que dirigem o automóvel e tenham mais de uma pessoa dentro do automóvel usem máscara bom eu estou aqui com a minha máscara minha máscara aqui de Star Wars bom mas assim qual é a base científica para que a gente use máscara vocês já pensaram nisso nós estamos convencidos de que nós devemos usar máscara mas a base que nós temos para usar esse artefato não é baseado em nenhum tipo de ensaio clínico randomizado duplo cego de largo espectro entende nem por um estudo observacional na verdade ele é baseado numa explicação fisopatológica convincente aparentemente sobre como a doença contagia e de uma especulação matemática sobre o quanto o uso de máscara pela população pode reduzir o contágio e ajudar a achatar a curva é por isso que nós estamos usando máscara não tem nenhum estudo de base forte que sustente essa conduta até mesmo isolamento social até a gente deveria parar de chamar de isolamento social porque nós estamos aqui socialmente interagindo e estamos isolados então nós devemos chamar como o Ivan França Júnior meu colega e amigo professor na na faculdade de medicina da USP diz ele preferia nós devemos chamar de isolamento físico ou seja as medidas de isolamento físico da população elas presumivelmente contém o contágio nós estamos tendo alguns indícios e talvez evidências de que isso é verdadeiro porque o que a gente observa na Europa e o que a gente observa comparando alguns países que adotaram métodos de isolamento mais fortes ou menos fortes dão a entender realmente de que o isolamento contém a doença mas ele é fortemente baseado em explicações epidemiológicas que são mecanicistas a gente diz isso em filosofia da ciência chama mecanicista explanista são explicações sobre o mecanismo de como algo se dá nós usamos esse tipo de explicação e baseado em observações e cálculos matemáticos para tomar decisão e isso nós chamamos de ciência então uma das perguntas é o que é ciência afinal no contexto do combate à epidemia porque o problema que eu tenho colocado coloquei para o Darlay coloquei para o Alcino é que assim num contexto da atual medicina cientificamente embasada o que se chama de ciência é o tipo de estudo um tipo de estudo epidemiológico com forte sustentação estatística que é feito em populações e que tira conclusões não de observações isoladas e não apenas e tão somente de explicações fisiopatológicas mas sim de ensaios estudos com grupos populacionais e estudos controlados então em medicina a gente diz assim para um cara prescrever um medicamento para o paciente ele não deve se basear apenas no que ele observa quando ele receita o remédio para o paciente dele porque justamente quando eu receito um remédio para um paciente meu eu posso estar sujeito a uma série de vieses de observação e que não serve como evidência a minha madrinha me mandou a coisa de dois dias uma mensagem de whatsapp em que um deputado faz um depoimento conclamando a todas as pessoas a usarem a cloroquina porque ele disse o seguinte eu usei o remédio eu usei o remédio vocês não imaginam o efeito que teve eu estava com dor de garganta sei lá o que ele disse eu não tive tempo de ouvir toda aquela era uma mensagem muito longa mas eu ouvi um pedaço suficiente e ele diz assim eu estava com dor estava com febre estava mal comecei a tomar cloroquina e tive uma melhora abrupta de um dia para o outro e agora estou aqui vivo não morri e muitas das pessoas se baseiam nesse tipo de observação para tomar conclusões sobre o que que se deve fazer aliás não só esse deputado os médicos os médicos no Brasil o Darley foi um dos primeiros a nos chamar atenção para isso no nosso grupo de pesquisa de que os estudos que foram primeiro conclamados para poder sustentar o uso do medicamento na prevenção no tratamento da covid foram feitos na verdade por exemplo alguns estudos foram feitos lá na França e depois aqui mesmo no Brasil mas que se baseiam apenas em observação de um grupo pequeno de pacientes sem controle e outros com controle mas assim de uma forma que não se pode caracterizar como um estudo sem vieses então da mesma forma como eu posso estar completamente equivocado sobre o efeito de um determinado tipo de chá agora por exemplo uma revista de divulgação científica publicou que no norte do país no Amazonas o pessoal está começando a produzir um chá de uma planta que eles supõem que é a planta que deu origem ou da qual se tira a cloroquina na verdade não é é um equívoco mas as pessoas tomam esse chá e tomam esse chá acreditando que com isso elas vão se tornar livres do contágio do vírus é óbvio que isso gera um conjunto de vieses observacionais e não serve de base para um médico dizer assim se tu queres proteger da covid tome o chazinho esse dos amazonenses da mesma forma não serve também como base para a prescrição que eu me basei na observação dos meus pacientes ou mesmo em estudos baseados apenas na observação de pacientes isolados portanto o paradigma atual modelo atual que os médicos seguiam para poder embasar decisões fortes é o que vem sendo chamado de medicina baseada em evidências que é na verdade um modelo que estratifica diferentes tipos de estudo e diz o seguinte alguns estudos são bons estudos e que são estudos que fornecem evidências que significa na verdade força evidenciária ou força epistêmica para uma conclusão como por exemplo tome tal remédio se afaste use máscara etc mas eu estou iniciando essa discussão dizendo o seguinte será que nós estamos corretos ao basear as nossas decisões sobre escolhas terapêuticas apenas em estudos científicos desses que nós classificamos como estudos de alto poder de evidência dado que nós estamos numa emergência epidemiológica e nós não podemos esperar que a ciência avance tão rapidamente para nos fornecer a evidência necessária para que a gente tome as precauções e as medidas que poderiam nos tornar livres do desfecho fatal de uma doença séria como essa isso se aplica também à discussão sobre a pesquisa a discussão sobre a pesquisa tem a ver justamente com a questão de ser especulações sobre o uso de um certo medicamento no caso no Brasil e dos Estados Unidos que mais se fala é da cloroquina ou da hidroxicloroquina mas poderia ser a ivermectina um medicamento também que é a base do remédio chamado Anitta que é utilizado para doenças como por exemplo parasitose intestinais e doenças viróticas intestinais que parece dizem tem um efeito dizem não tem um efeito in vitro contra o coronavírus mas que não se sabe se tem o efeito clínico de evitar que as pessoas possam desenvolver a forma grave da doença da covid-19 que é a pneumonia grave e a síndrome da angústia respiratória grave pois a questão é temos que esperar então que os estudos nos mostrem que existe uma evidência forte para que a gente tome uma decisão ou ao contrário não é imprudência o ato de anteciparmos a qualquer tipo de estudo científico de peso e tomar decisões como uma pessoa comum tomaria quando compra na farmácia um remédio instruída pelo amigo ou pelo vizinho então a pergunta que eu estou fazendo aos meus colegas é uma pergunta provocativa para que a gente pense sobre isso eu, Darley, Alcine e Marcelo Daraújo chegamos a escrever um artigo sobre esse assunto tivemos algumas diferenças internas mas chegamos a um certo consenso Darley deve poder apresentar mais ou menos qual é a ideia que nós formulamos e ir um pouco além eu espero que como nós estamos num ambiente acadêmico a gente busque nesse ambiente acadêmico não só defender as nossas próprias ideias mas também avaliar as posições eventualmente adversárias para que a gente aproveite esse momento justamente para aprofundar a pesquisa que nesse caso é uma pesquisa da área de humanidades que é uma pesquisa sobre os fundamentos metodológicos da ciência os fundamentos epistêmicos da ciência da boa ciência e também as questões que envolvem a ética ou seja o quanto nós estamos nos sentindo autorizados a recomendar alguma conduta para que algo seja impedido no caso o desfecho mais grave que a epidemia pode ter que é milhares ou bilhares de mortes que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos tomado eventualmente alguma outra decisão certo eu não quero me alongar demais acho que já me alonguei o suficiente por isso eu vou já pedir para o Darley para que ele possa passar agora a apresentação Darley Dallagnol é professor na Universidade Federal de Santa Catarina ele é gaúcho de nascimento vive agora em Santa Catarina como ele estava contando para nós já há algumas dezenas de anos é professor professor no programa de pós-graduação de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina é pesquisador do CNPq e é uma das pessoas mais destacadas ao nosso ver na área da ética e da bioética no país o Darley então inicia depois nós passamos para o Eros e para o Alcino e eu apresento eles posteriormente pode ser Gabriel fica depois para o comentário final e eu posso também depois no final fazer algumas tecer alguns comentários ok a ideia é que cada um faça em torno de 20 minutos os três colegas e se passar um pouco tudo bem mas que a gente possa ter tempo depois para interagir posso passar para o Darley Darley está me ouvindo? sim Marco boa noite está me ouvindo também? sim eu vou ativar o mudo aqui mas se tu me pedir alguma coisa eu reativo tá? ok tá ótimo bom então inicialmente claro eu gostaria de cumprimentar aí a Unicinos em especial o professor colega e amigo Luiz Roden pela iniciativa de promover essas semanas sobre esse tema importante a filosofia em tempos de pandemia também dizer que é uma satisfação estar aqui nessa mesa reencontrar os colegas já foram referidos aí pelo próprio Marco ao sino mas também é uma satisfação participar com o Eros com o Abriel desse evento dessa mesa redonda e gostaria também de dar aí as boas-vindas as pessoas que estão acompanhando a gente né que deixem aí os seus comentários as suas questões eu vou procurar ser breve para possibilitar não só que as outras pessoas participem mas para que a gente possa interagir também com o povo né então parabéns mais uma vez Luiz Roden pela iniciativa bem-vinda né nesse momento tão especial histórico que nós vivemos hoje bem o Marco já antecipou um pouco né nós temos então esse grupo criado por iniciativa dele então nesse sentido eu gostaria de também fazer uma certa homenagem ao Marco né pela liderança e pela iniciativa né que ele teve lá no início de março ainda meados de março né de criar esse grupo nós chamamos de dilemas de bioética né é um grupo então já mencionado né composto por quatro professores nós compartilhamos uma série de interesses na área da bioética em particular e quando o Marco criou o grupo e mencionou alguns temas né eu acho que naturalmente o Marco como médico trabalhando né na linha de frente já já anteviu alguns problemas né um deles mencionado pelo Marco lá no início foi bom e se os recursos né que nós tivermos para enfrentar a covid-19 são escassos e se nós não tivermos condições de atender todas as pessoas em UTIs o que faremos né então entrou tanto na discussão questões sobre triagem né de acesso às UTIs quanto eventualmente e nesse ponto nós ainda não avançamos né não sei se os colegas aí o Sino Bonello o Marco pode concordar comigo também haveria uma questão de tendo todas as os espaços os leitos das UTIs eventualmente ocupados né tendo uma série de pessoas esperando e constatando a futilidade de certos tratamentos né se nós não deveríamos cogitar a possibilidade também de dar uma espécie de alta às pessoas né e possibilitar que outros ou outras com maior probabilidade de melhora tivessem acesso né e essas fossem encaminhadas então para cuidados paliativos etc né quer dizer felizmente eu não tenho notícia que isso tenha ocorrido ainda no Brasil nós não discutimos talvez devêssemos fazê-lo né mas nós nos restringimos sobre essa questão a critérios de acesso ao UTI né então talvez o professor Bonella depois fale sobre isso né com outros assuntos associados mas o que eu gostaria de apresentar é algo que me interessa mais pessoalmente particularmente né que é a discussão sobre esses tratamentos experimentais né que o Marcos já se referiu e no caso do Brasil toda a polêmica em torno da da cloroquina ou dessa versão menos tóxica né da hidroxicloroquina e aqui eu gostaria também de lembrar um pouco as palavras sábias né da abertura desse encontro do padre Marcelo Aquino né dizer tem questões aí políticas religiosas científicas associadas mas é muito importante a gente nesse momento né para evitar um obscurantismo né não tornar o debate em torno desse tema algo ideológico ou basearmos digamos as nossas posições em pseudo-crenças religiosas entende que de fato não é um momento adequado para nós utilizarmos esse tipo de dogma para enfrentar algo tão sério quanto a covid-19 né que tem tirado a vida de muitas pessoas bem então o que me por que me interessou esse tema né eu gostaria então de justificar um pouco porque eu não enfim trabalhei tanto na questão dos recursos escassos e do acesso ao UTIs mas me centrei mais nesse tema né ao contrário do marco que está na linha de frente eu não sou médico né mas trabalhando com bioética já há muito tempo eu tenho alguma preocupação e também pela participação de comitês na USC na Universidade Federal de Santa Catarina com questões relacionadas à ética da pesquisa né principalmente a que usa sujeitos humanos ou participantes humanos né como objeto de estudo no momento eu faço parte do comitê de ética em pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina né e foi assim uma feliz coincidência quando o marco propôs né que a gente tratasse de alguns temas porque participando de alguns encontros claro aqui eu tenho limitações éticas também para falar das coisas que acontecem lá no comitê né mas eu gostaria de mencionar dois movimentos assim que foram um pouco atípicos né o primeiro deles foi que de um dia para o outro né nós tínhamos propostas de estudos clínicos sobre cloroquina tínhamos um pedido né e de um dia para o outro nós tivemos seis, sete casos novos pedidos novos então isso já começou a despertar aí um interesse o que está acontecendo e já na proposta assim feita né havia alguma coisa um pouco estranha no sentido de pular determinadas fases da pesquisa né as quais eu quero voltar logo mais que é exatamente o tema da nossa mesa redonda né e outro movimento eu vou chamar atípico né foi a CONEP né que é essa comissão nacional de ética em pesquisa né que centraliza todos os comitês ter chamado para si a responsabilidade de no caso da COVID e dos pedidos de pesquisa então de ensaios clínicos né ser avaliado não mais por comitês estaduais por exemplo que eu participo mas ter centralizado né a análise desses pedidos na própria CONEP bom eu acho que isso foi um movimento atípico talvez justificável né não estou levantando né não entendo nesse sentido nenhuma suspeita né eu só estou dizendo que foi um movimento atípico e que me chamou atenção e foi a partir disso então que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção junto com os colegas a a esse tema bom o que então parece adequado nesse momento fazer é simplesmente dizer o seguinte nós produzimos um trabalho os quatro o Sino Bonella o Marco Azevedo e o Marcelo Araújo eu próprio que foi então submetido a Veritas ela vai publicar no próximo número mas como as nossas revistas na área da filosofia elas não têm um sistema por exemplo de fast track que demoram meses para serem avaliadas e publicadas por iniciativa do professor Marcelo nós acabamos publicando uma versão pré-print no Research Gate no início de maio bom então o que eu vou fazer é reconstituir um pouco rapidamente o que está naquele trabalho recomendar para as pessoas que têm algum interesse e querem aprofundar né que faz tenham acesso isso é acesso livre e possam então ler e enfim refletir sobre as coisas que são defendidas lá que eu vou resumir brevemente bom como aquele artigo representa o que nós pesquisamos refletimos discutimos entre nós durante o mês de março e de abril mas que alguma coisa já mudou em maio início de junho a segunda parte da minha fala vai ser dizer o que eu pessoalmente falo por mim aqui não pelos outros membros do grupo o que eu pessoalmente penso em relação a posição sustentada nesse trabalho o trabalho se chama bioética em tempos de pandemia e a ideia fundamental do artigo então tem a forma pré-print agora ela é um tipo de resposta a nossa pergunta da mesa a pergunta é se os princípios e as regras da ética da pesquisa deveriam ser relaxados de alguma maneira durante a covid-19 então como bons filósofos nós sempre começamos a questionar as próprias perguntas quer dizer uma resposta a essa pergunta não pode ser simplista da forma sim ou não e nós precisamos então ver que nós estamos diante de situações excepcionais e que as circunstâncias podem digamos nos levar a pensar que talvez algumas coisas justifiquem a gente não de fato abandonar princípios bioéticos mas relaxar algumas regras nos testes clínicos por exemplo pulando algumas fases da testagem mas que por outro lado a resposta também a essa pergunta deveria ser redundantemente negativa no sentido de dizer que não alguns princípios se mantêm e que nós não podemos então fazer um uso indiscriminado de remédios de medicamentos que podem ter uma justificativa de uso off-label por exemplo mas não assim livremente então o ponto central do nosso artigo foi exatamente esse nós apresentamos uma série de estudos e tivemos o cuidado de buscar na literatura internacional em pesquisas nacionais sobre a possível eficácia e a segurança da cloroquina ou da hidroxicloroquina e nós percebemos que não existiam evidências robustas finais conclusivas nem no sentido de atestar a eficácia embora alguns estudos como o Marco já mencionou alguns estudos franceses pareciam apontar num certo efeito positivo na redução da mortalidade do tempo de permanência na UTI etc mas por outro lado nós percebemos que esses estudos tinham uma série de deficiências metodológicas eram estudos mais observacionais não eram randomizados não eram duplo cego e etc né bom e nós mencionamos outros estudos que também enfim pareciam apontar no sentido de que não havia diferença significativa entre usar a cloroquina ou não bom então diante das evidências científicas de março e abril nós percebemos que enfim não existiam razões suficientes para um uso indiscriminado então o nosso trabalho ele no fundo subscreve a decisão do Ministério da Saúde daquele período quando nós tínhamos ainda um médico felizmente né à frente do Ministério da Saúde o Mandetta que de forma assim bastante esclarecedora defendia né e fez numa nota defendia apenas um uso para casos graves né quer dizer pessoas já internadas hospitalizadas que poderiam ser acompanhadas né por profissionais da saúde e o que é a gente chama também de uso compassivo né bom por que isso porque embora a cloroquina já seja conhecida há sete décadas né ela foi testada e aprovada por combate a malária lupus e outras enfermidades né e como eu disse não havia evidências suficientes para mostrar que ela tinha algum efeito positivo no sentido de ser benéfica para a COVID né então nós compartilhamos dessa visão que é bastante cautelosa né do Ministério da Saúde daquele momento e defendemos o seguinte né como muitos estudos estavam sendo realizados alguns inclusive sem a devida autorização do Conep por exemplo a Prevent Senior né começou o uso da cloroquina de forma indiscriminada nas primeiras fases né da doença sem a devida autorização mas nós tivemos alguns estudos que foram aprovados mas aparentemente foram inadequados no modo como foram organizados né que é aquele famoso caso de Manaus né de uma pesquisa onde se previu uma alta dose né mais 600 miligramas por dia por pacientes durante uns 10 dias e nós tivemos 11 óbitos né e a gente sabe e leu e percebeu que enfim a cloroquina ela poderia ter esses efeitos negativos né principalmente por exemplo em termos de causar aritmias cardíacas né mas uma série de outros efeitos negativos se ela é usada por um longo período de tempo né então nós nós conclamamos digamos o público né e o governo no sentido de suas políticas públicas a ter precaução a esperar que nós tivéssemos estudos mais robustos né com evidências mais confiáveis em relação a eficácia e a segurança né dos medicamentos que estavam sendo testados né e aqui claro não vale a pena detalhar muito né mas enfim no Brasil existe uma legislação bastante rigorosa nesse sentido né de dizer que para a produção de novos fármacos ou novas vacinas né nós precisamos de um de uma série de fases e de etapas né de testagem tem uma fase pré-clínica in vitro aí aparentemente alguns estudos mostravam que a cloroquina poderia ter algum efeito benéfico de combate ao novo coronavírus mas a transposição de um estudo in vitro né para organismos né é uma coisa muito complicada nem tudo que tem uma certa eficiência no estudo in vitro depois se comprova quando a gente faz que também é uma testagem pré-clínica né em modelos de animais não humanos quer dizer em vivo né e mesmo as fases que usam seres humanos né como participantes elas têm uma série de cuidados elas precisam ser randomizadas no início se testa num grupo pequeno de 20 pessoas na primeira fase né para testar a segurança depois com pessoas eventualmente infectadas com o novo coronavírus mas também num grupo pequeno medindo então a eficácia para finalmente ser se for o caso né se for constatada aí uma segurança e eficácia ser usada de uma forma um pouco mais um contingente maior de pessoas né e tem uma outra fase ainda de follow up né que enfim depois analisa possibilidades de outros usos e assim por diante né então a resposta à pergunta da mesa pode ser sim no seguinte sentido talvez a cloroquina né hidroxicloroquina por ter se mostrado eficiente em vitro né mas dada a pandemia nós temos um novo coronavírus nós não temos vacina nós não temos outros remédios desenhados especificamente para ela né talvez a gente pudesse faz sentido pular por exemplo uma fase pré-clínica né testagem animais humanos talvez faça sentido pular a primeira fase mas isso não significa que nós estamos sendo relaxos imprudentes né dizer nós temos uma certa urgência simplesmente né de fazer uma uma testagem bom e é isso que estão fazendo e aqui eu vou então terminando essa primeira parte né estão fazendo estudos mais abrangentes por exemplo da Organização Mundial da Saúde que se chama Solidarity né que também foi motivo de polêmica há pouco tempo porque enfim dada a publicação daquele artigo no Lancet né ela suspendeu avaliou a segurança né das pesquisas e depois voltou a autorizar a continuidade né o que não significa por exemplo que tenha comprovado eficácia e segurança da hidroxicloroquina né significa que os estudos clínicos né com uma série de países mundo afora continuam sendo feitos no Brasil nós temos estudos sérios também sendo feitos né e aqui eu menciono por exemplo a coalizão Covid Brasil né que é liderada pelo hospital Albert Einstein mas que faz digamos que congrega uma série de outras instituições respeitadas eu acho que ali de Porto Alegre né marcou Moinhos de Vento faz parte nós tivemos aqui em Santa Catarina em Florianópolis algumas instituições que se inscreveram e participam e eu quero comentar um pouquinho principalmente a coalizão Covid Brasil 1 que eu acho que é o mais importante para discutir nesse momento que é esse uso nas fases iniciais da doença da hidroxicloroquina né mas para concluir o primeiro ponto então eu só queria dizer que o artigo termina sustentando a necessidade de se aplicar princípios bioéticos né e da ética médica em especial o juramento juramento hipocrático que diz que quando nós não temos enfim evidências de que benefícios resultarão né e se percebe que há potencialmente uma série de malefícios então nada se deve fazer primum não note e também na conjugação dos princípios bioéticos fundamentais se os malefícios se sobrepõem aos benefícios né é considerado antiético qualquer tipo de pesquisa enfim e de produção de fármacos e de procedimentos né curativos e assim por diante né então o artigo termina de uma forma digamos bastante aristotélica se vocês quiserem conclamando aí por uma virtude fundamental que eu sei que o professor Luiz Roden aprecia frônesis né que é o fundamento aí da hermenêutica quer dizer vamos ser prudentes né vamos deliberar mais antes de nós tomarmos uma decisão tão séria que pode custar a vida de pessoa bom mas como eu disse então aqui eu encerro a primeira parte e a segunda vai ser mais breve mais dois minutos tá Marco por favor esse nosso trabalho ele reflete muito os estudos e os usos que estavam sendo feitos da cloroquina durante o período de março e abril muita coisa mudou nós no final do artigo apontamos pra isso quer dizer talvez nós no Brasil estamos cometendo um grande erro que é insistir demais por questões políticas na cloroquina mas existem outros medicamentos com uso potencial off level que a gente deveria né apostar mais também né bom sobre isso eu acho que o Marco é o mais competente pra falar né agora o que que na minha opinião e eu a partir desse momento não falo mais em nome do grupo né mesmo porque as pessoas estão aqui vocês estão vendo elas vão poder se manifestar eu até o presente momento não vejo que a gente tenha que mudar essa atitude né quer dizer vamos ser prudentes não há ainda evidências científicas robustas né eu fiquei um pouco entusiasmado com o artigo logo que ele saiu e foi compartilhado se não me engano fui eu que mandei até pro grupo do Lancet né que depois a gente percebeu né que tinha também uma série de falhas metodológicas que fez basicamente um estudo de metadados né com uma base digamos assim com uma fonte não muito confiável né e então de fato esse artigo hoje ele foi retirado ele não presta acho que mostra uma atitude científica do jornal também né e mostra enfim o que é o espírito científico verdadeiro também né então claro esse artigo ele teve um impacto eu fiquei bastante entusiasmado eu falei no grupo isso é uma landmark né mas hoje eu penso diferente acho que ele não comprovou né que há um aumento no índice da mortalidade por exemplo né com o uso da hidroxicloroquina bom o que não significa também que então vamos usar né porque no nosso artigo nós defendemos isso né vamos seguir estritamente as recomendações do Ministério da Saúde e vamos aguardar a conclusão dos estudos da Solidarity e da Coalizão Covid Brasil né bom agora muitas coisas mudaram né em especial a gente não tem mais um profissional da saúde no Ministério da Saúde o que é algo não trágico porque se poderia evitar se nós tivéssemos competência política né no governo atual é que mudou o protocolo que na verdade nem fez protocolo mais fez uma série de orientações liberando a cloroquina se apoiando numa outra decisão que no meu entendimento é equivocada e que ultrapassa as competências do Conselho Federal de Medicina né que de uma forma estranha autorizou mas não recomenda quer dizer deixa claro né a descrição do profissional da saúde do paciente em comum acordo usar ou não né só que isso já era algo dado né o profissional da saúde já tinha respaldo na decisão do Ministério da Saúde de se precisasse usar discutir e usá-lo quando o Conselho Federal da Medicina vem e diz né que enfim se pode eu acho que isso produz uma prática muito questionada que eu acho que nós enquanto bioeticistas temos que manter o espírito bioético e sermos críticos em relação a esse uso indiscriminado né sem evidências suficientes bom e claro teve uma série de outros artigos que foram publicados um agora em junho né que nós discutimos um pouco né foi publicado no New England que mostra que a cloroquina não tem efeito preventivo né profiláxico então esse estudo para mim ele é uma evidência de que de fato a gente não tem que mudar a posição né outros estudos existem mas eles não foram publicados não são como esse do New England que é randomizado né duplo cego e etc né tem um grupo de controle quer dizer ele mostra aí que a gente não não tem que ter esperança né no sentido de tomar cloroquina ou hidroxicloroquina de forma preventiva ao menos isso ele mostrou a grande questão e aqui eu encerro Marco tá a grande questão que pra mim pessoalmente permanece aberta é se há alguma justificativa em usar nas primeiras fases da covid né no segundo terceiro quinto dia porque ali se argumenta né que tem se constatado um certo benefício agora eu tenho pra mim e aqui o Eros não sei se o Eros está me ouvindo né que trabalha com filosofia da ciência pode talvez falar um pouquinho mais sobre isso né eu tenho seguido um princípio que eu acho importante no espírito científico que é o seguinte correlação de fenômenos não significa nexo causal né quer dizer o fato de que a pessoa tome cloroquina no segundo terceiro dia e eventualmente melhore não prova que foi a cloroquina que curou a pessoa pode ter sido uma reação natural do organismo né que tenha produzido os anticorpos suficientes pra vencer o coronavírus né então pra mim hoje né está aberta continua aberta a questão acho que o nosso artigo continua válido no espírito temos que aprofundar a discussão do uso nas primeiras fases mas eu acho que a gente não pode permitir esse uso indiscriminado ainda né as pessoas vendo pessoas fazendo drive-thru assinando um termo de consentimento que eu acho que o Bonella depois vai falar que é eu aceito tomar mesmo que me mate que é um absurdo né e com evidências científicas no termo do consentimento muito pobres muito pobres né se referindo ainda a esses estudos franceses que são muito problemáticos então minha posição pessoal eu acabo aqui né de fato agora é essa quer dizer o artigo que nós temos publicado como pré-print ele continua valendo no seu espírito eu penso particularmente que é necessário aguardar os estudos da OMS Solidarity que está testando cloroquina e outros né e eu estou acompanhando aqui por interesse pessoal e institucional por participar aí do comitê de ética em pesquisa o desdobramento das pesquisas do da coalizão covid Brasil principalmente a coalizão 1 que é esse que vai analisar os casos e o uso né nas primeiras fases no nosso comitê nós temos um certo número nós temos já uma percepção e um resultado mas como nada é oficial eu aqui pela pelos limites dos princípios éticos que eu não posso afrouxar de jeito nenhum tá eu não vou dizer quais são mas que me dão uma certa segurança em dizer que ainda hoje a gente tem que ter muita prudência temos que ter frônides e de alguma forma combater esse uso ideológico né da cloroquina feita por políticos ou por outros profissionais que não tem muita relação com a área da saúde aí que tem razões religiosas né temos que ter um espírito crítico e combater esse uso e aguardar estudos sérios serem publicados então desculpe passar um pouco tempo mas enfim a bola está já teve o seu pontapé inicial obrigado bom eu agora vou passar para o próximo participante da nossa mesa que é o Eros Moreira de Carvalho Eros é professor do departamento de filosofia da URGS e também é bolsista do CNPq e o Eros ele vem trabalhando vários temas na área da filosofia e ciência né incluindo filosofia das ciências cognitivas mas também temas de epistemologia e publicou um artigo bastante interessante assim como o Gabriel na no naquele no estado de São Paulo no estadão no no volume até me esqueci o nome da desculpem da no estado da arte e esse estado da arte né e que chamou atenção não só a mim mas muitas pessoas que leram e por isso até conversei com o Luiz e disse nós tínhamos que convidar o Eros para participar do nosso evento o antes do Eros se iniciar talvez depois ou dependendo de como evolui a discussão eu pudesse dar uma explicada para o nosso público sobre afinal de contas qual é a visão que se tem hoje sobre a covid-19 ou seja clinicamente como ela se apresenta porque essas discussões sobre o uso da cloroquina antes durante e depois elas também tem um pouco a ver com uma certa compreensão fisiopatológica da doença que se consolidou no meio acadêmico eu queria até rapidamente se o Eros me permitir porque é basicamente simples porque tem um comentário interessante a visão que se tem hoje sobre o estadiamento clínico da covid-19 de que ela se apresenta basicamente em três grandes fases ou quatro fases na verdade a melhor apresentação é essa de três grandes fases com uma fase intermediária a fase do meio dividida em duas essas três fases são o primeiro estágio é o estágio da infecção viral em que existe uma resposta ao agente viral que é o SARS-CoV-2 o novo coronavírus a maior parte das pessoas apresentam sintomas leves nessa fase sem febre ou com febre baixa tosse seca e alguns diarreia principalmente crianças e já tem algumas alterações laboratoriais mas a maior parte das pessoas que tem essa fase inicial e isso passa de 80% elas são ou assintomáticas ou levemente sintomáticas mas a doença pode evoluir para uma fase 2 chamado estágio 2 que é a fase pulmonar com tosse causando desconforto respiratório a gente chama de taquidispir que é assim uma respiração rápida e que pode se apresentar com certo grau de mal oxigenado oxigenação dos tecidos que se mede inclusive através daquele controle de saturação o oxímetro que se usa hoje as pessoas já estão bem familiarizadas com o dispositivo em que elas colocam no dedo e vem a oxigenação do sangue existe uma fase então pulmonar da doença que se apresenta ou sem hipoxemia ou seja com saturação de oxigênio normal normal significa mais do que 95 94% de saturação de oxigênio nas hemácias nos globos vermelhos e a fase com hipoxemia que é a fase em que existe uma saturação de oxigênio baixa preocupa muito os clínicos o fato de que a covid pode se apresentar na fase pulmonar com hipoxemia mas de uma forma silenciosa existe uma certa desproporção entre a falta de ar do sujeito do paciente e o grau de hipoxemia o que poderia retardar a busca dele por um tratamento nessa fase pulmonar o organismo desencadeia uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória aumenta as lesões do pulmão e atinge outros órgãos do nosso corpo como o coração principalmente e também em alguns casos o sistema nervoso central existe alguns eventos isquêmicos associados a covid e os rins causando insuficiência renal entre outros essa fase é a fase que é chamada de hiperinflamatória existe uma inflamação e é essa fase que leva as pessoas a UTI ela pode causar insuficiência cardíaca pode causar além da insuficiência respiratória grave exige ventilação mecânica oxigenação em quantidades altas e o tempo de tratamento nas UTIs é prolongado e para algumas pessoas portadoras de outras doenças isso se associa a complicações também infecciosas de outros germes bactérias e é a fase que tem mais mortalidade então assim tem três grandes fases uma fase intermediária que é a fase pulmonar com hipoxemia ou sem hipoxemia e em resumo só para uma curiosidade quem apresentou essa versão da evolução fisiopatológica da covid foi ninguém menos do que o 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 junto com outros três autores, um deles, o representante esse de uma empresa que gerencia dados, publicou um estudo, um meta-estudo sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nos pacientes internados, esses pacientes que estão na fase pulmonar ou na fase hiperinflamatória. Minha opinião, pessoal, já está claro que a hidroxicloroquina não funciona nessa fase. Nós já temos evidências suficientes de que, infelizmente, a hidroxicloroquina não consegue conter a evolução para a mortalidade. Mas cá entre nós, isso também aconteceu com o Tamiflu. Tamiflu também não impede a mortalidade das pessoas com gripe grave. O que se tornou interessante para alguns médicos, alguns pesquisadores, é que um agente antiviral poderia, talvez, ser usada na primeira fase e, ao ter o efeito antiviral que, por exemplo, no caso da gripe, se propõe que o Tamiflu tenha, pudesse evoluir e reduzir essa chance do paciente de evoluir para as fases mais críticas. É nesse sentido que alguns médicos propõem o uso da cloroquina já no início do diagnóstico, o que gera problemas bastante complexos, porque, assim, como é que a gente sabe que essas pessoas estão doentes? Como é que a gente sabe que elas adquiriram Covid sem testagem? E muitas delas, a grande maioria, assintomáticas, entende? O que leva também a uma discussão sobre a praticidade dessa estratégia do ponto de vista da saúde coletiva. A não ser que, evidentemente, a gente fique imaginando distribuição de Covid em drive-thru. De Covid não, desculpa, de cloroquina em drive-thru e pessoas que se supõem doentes tomem o medicamento. A opinião dos especialistas, principalmente daqueles que estão acostumados com o uso da cloroquina, que são os reumatologistas, é de que isso aumentaria a mortalidade por complicação em função dos riscos que esse medicamento tem do ponto de vista cardiovascular e também oftalmológicos. Portanto, assim, não basta simplesmente dizer que o medicamento pode funcionar na primeira fase. Tem que ter uma estratégia adequada de testagem das pessoas, de identificação da doença, coisa que nós não temos, entende? Mas poderíamos ter. Ou seja, não basta pensar numa estratégia off-label, até porque, como o Darlene mesmo comentou, e eu estou ressaltando, o medicamento tem efeitos colaterais, portanto, isso precisaria ser prescrito por médico e não simplesmente usado pelas pessoas, estimulado por alguém que é um leigo, no final das contas. No caso, eventualmente, eu estou me referindo ao presidente da República. Desculpa, Eros, eu estou tomando a dianteira, mas é para esclarecer um pouco o contexto da discussão sobre o uso da cloroquina. Mas o Eros está com a palavra e a gente podia seguir, eu acho que a gente ainda está dentro do nosso planejamento. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos, agradecer ao Luiz Holden pela organização do evento, ao Marcos também pelo convite. É um grande prazer também estar aqui nessa mesa, ao lado dos colegas, o Galei, o Alcino, o Gabriel. Bom, como eu comentei com o Marcos quando ele me fez o convite, eu não tenho condições de dar uma resposta assim frontal para a pergunta que ele fez, já que não sou exatamente alguém da área de ética, trabalho mais com filosofia da ciência, mas vou fazer algumas ponderações a partir de uma discussão sobre ciências e valores. Eu acredito que possa ter repercussões para essa discussão que foi levantada pelo Marcos. A verdade que eu vou tentar sugerir é uma ideia que pode ser um pouco contenciosa, é contenciosa, nos ciclos da filosofia da ciência, mas que basicamente é o seguinte, dado o fato de que a ciência lida com incertezas, lida com aquilo que a gente chama de risco indutivo, a presença de valores é praticamente ineliminável na própria atividade científica. Não só na hora de fazer essa pergunta, vamos usar ou não, tal que é médio, essa própria prática científica vai ter que lidar com o uso de valores. Então, a posição mais radical, porque em um certo sentido, a gente diria irremediável, eu marco que os cientistas, eles mesmos que estão ali fazendo esses experimentos, a cloroquina ou qualquer outra substância, ele vai ter que fazer o uso de valores em algum momento na hora de aferir se a sua hipótese deve ser aceita ou rejeitada. E eu cheguei nessas considerações porque, bom, uma das coisas que a pandemia trouxe, certamente, e já foi salientado pelo Luiz Roli na sua fala, essa preocupação com a ciência, que eu acho que foi bastante positiva, todo mundo querendo se informar um pouco mais, a gente vê vários canais por aí de pessoas que estão tentando levar a ciência para a população, isso é muito positivo. E a gente lembra também do Mandetta, né, sempre falando, né, que todas as suas decisões seriam baseadas na ciência, isso é muito positivo. Várias outras autoridades públicas também, aqui no Rio Grande do Sul também, a gente quer algo que talvez seja inédito, né, tem um conselho científico, está amparando o governador, pessoas de várias áreas, para a formulação desse sistema que ele diz, um sistema controlado, de distanciamento controlado. São várias autoridades públicas que estão dizendo, nós estamos usando a ciência e nossas decisões, nossas políticas públicas estão sendo feitas com base na ciência. Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção de que a gente vê, às vezes, políticas públicas antabônicas entre si, né, então, o estado de São Paulo é diferente do não distanciamento, é linear, não tem diferenciação, pelo menos até pouco tempo atrás, não sei como está agora, é linear, não vai ter diferenciação por áreas, né, aqui no Rio Grande do Sul, não, a gente pode ter graus diferenciados de flexibilização em função da situação que a gente encontra em cada região. Aí veio a pergunta para mim, vamos, mas então, como que a gente pode dizer que uma autoridade pública está fazendo um uso adequado da ciência, né, o que tem que ser atendido, né, para que a gente possa dizer de uma autoridade pública que ela está usando adequadamente a ciência? E, para chegar a uma resposta mais ou menos adequada para essa pergunta, eu passo por um outro problema que vai me permitir trazer alguns elementos para responder essa pergunta, que é essa questão mais geral, sobre como que valores e ciência, eles se imbricam, né, então, tem várias posições, tem uma posição que, enfim, seria talvez a canônica, que vai dizer, que a ciência, na verdade, deve ser livre de valores. Uma posição intermediária vai dizer que a ciência, enfim, não é completamente livre de valores, mas só em algumas fases ela vai ser livre de valores. Uma posição mais arrojada vai dizer que a ciência não é livre de valores em uma de suas fases. E que fases são essas que eu estou falando? Bom, uma das fases é simplesmente a seleção de problemas. Eu acho que aí é inegável que a gente vai aceitar que valores entram de alguma maneira para determinar exatamente quais são os principais problemas que vão ser avançados pelas disciplinas científicas. Um momento como esse, por exemplo, a gente vai ter recondução de recursos, né, para se concentrar mais na área médica, na área de saúde, logística e assim por diante. É razoável que isso aconteça, então, é uma forte presença de valores na hora de determinar exatamente qual é o conjunto de problemas que a ciência vai investigar. Mas aqui também a pergunta não é simples, né, e a gente pode perguntar quem é que vai decidir, né, exatamente quais são os problemas relevantes. Não só é, ainda que o cientista possa levar em consideração esses valores, talvez não seja o cientista que exatamente, que deva exatamente dizer qual é o conjunto de problemas que deve ser levado adiante. Pelo menos em termos gerais, à medida em que a ciência vai ser usada em políticas públicas e isso afetará a população como um todo, pode-se esperar, então, que valores que sejam representativos da sociedade é que deveriam singularizar, né, determinar quais são esses problemas. Claro, os problemas mais específicos, pontuais, ainda, obviamente, dependem da especialidade de cada um. Só estou querendo chamar a atenção que mesmo aqui, nessa área da ciência que todo mundo aceita que valores atuam, não há uma resposta trivial. A pergunta é, bom, exatamente quais valores, quais conjuntos de valores determinarão exatamente o conjunto de disciplinas, de áreas que deverão receber foco. Uma outra fase da investigação científica diz respeito às determinações, né, de como que vão, bom, como que as pesquisas podem ocorrer, quais são os princípios metodológicos, e aqui o Daley já falou algumas coisas sobre isso, e é óbvio que aqui valores atuam também, especialmente em pesquisas que vão envolver seres humanos, que vão envolver animais não humanos, há uma série de princípios que precisam ser atendidos, então, tem uma longa discussão que já é feita nessa área e ninguém vai negar também que valores atuam aí. Mas, olhando do ponto de vista histórico, é algo recente. Se a gente for olhar nas universidades, com comitês de ética, é algo de 50, 60, 70 anos. Os teórios de 60 anos atrás não eram exatamente algo que servia como permeando a investigação científica, mas agora todos aceitam o que é inevitável. Mas isso ainda permitiria que alguém sustentasse uma posição mais dura, que diria o seguinte, bom, tudo bem, não tem nenhum problema, a seleção de problemas, os aspectos metodológicos, os valores estão presentes, mas quando o cientista está fazendo, como diz o Marco, a sua medicina baseada em evidência, ou quando qualquer investigador está fazendo seus experimentos, fazendo suas análises estatísticas, valores não entram, valores não deveriam entrar. A ciência, inclusive, deveria ser neutra, absolutamente neutra, inclusive até para poder evitar que ela seja politizada. Nós temos casos históricos gravíssimos de uso politizado da ciência. A gente viu isso nas décadas de 60 e 70, no caso do cigarro, a indústria trabalhista, com manipulação de dados para poder manter um certo ar de dissenso quando já não havia. E atualmente também, no caso da questão do aquecimento global, já há um consenso, de fato, de que as causas são antropogênicas, mas tem uma indústria petrolífera em especial, tem interesse em manter um certo ar de dissenso e às vezes até consegue na opinião pública, embora nos meios científicos, com metas análises de todos os que estão investigando, mas se saiba que 98, 99% dos cientistas que trabalham na área entendem que as causas são antropogênicas. Então, com medo desse risco de que a ciência possa vir a ser politizada, o que seria ruim, porque se a ciência é politizada, ela perde a autoridade. Então, essa é uma consequência ruim da politização da ciência. Muitos defendem a ideia de que, bom, a gente tem que manter os valores tão longe dessa parte mais investigativa, os valores tão longe quanto possível. Seria um ideal, o ideal da neutralidade da ciência em relação aos valores. Mas tem vários filósofos da ciência, vou me pontuar aqui em uma, pelo menos, que é a Heather Dloggers, mas o Philip Kitscher também vai defender posições bastante semelhantes. Eles vão dizer que não tem jeito, mesmo na área da investigação, mesmo na área da coleta, mesmo na área de caracterização dos dados, interpretação dos dados, e também nesse processo que eu vou chamar aqui de um processo de avaliação da hipótese científica, o que significa avaliação da hipótese científica. Uma vez que você já fez os seus experimentos, já fez as suas estatísticas, você vai ponderar se você aceita ou se você deve rejeitar uma determinada hipótese científica. Então, seria a fase de avaliação da hipótese científica. Esses autores vão dizer que, mesmo nessa fase, não tem como você evitar o apelo a avaliação da hipótese. Então, e por que isso? E a resposta, na verdade, é bastante simples. Eles vão dizer o que o cientista vai fazer na hora que ele vai avaliar uma hipótese. O que acontece quando ele enfrenta essa hipótese diante da revidência? O ponto trivial é que qualquer hipótese que seja arrolada diante de um conjunto de evidência, ela afirma muito mais do que aquilo que foi coletado. Os experimentos são circulitados, o Marcos tentou isso muito bem, e a nossa hipótese científica sempre vai fazer uma afirmação sobre um conjunto potencialmente indefinido de dados. Ela fala sobre aquilo que ainda não foi observado, aquilo que já aconteceu e ninguém observou, o nosso conjunto de dados é sempre limitado. Então, por que isso é importante chamar a atenção para isso? Porque o cientista vai tomar uma decisão, ele vai dizer, bom, os dados que eu coletei são insuficientes para poder aceitar a hipótese, ou ele vai dizer que os dados coletados são insuficientes para poder aceitar uma hipótese. E, ao tomar essa decisão, ele pode cometer algum erro. Duas coisas podem acontecer que são indesejadas. Por exemplo, você pode aceitar uma hipótese e ela ser verdadeira, isso é desejado, diante dos seus experimentos. Você pode aceitar uma hipótese e ela não é verdadeira, isso é indesejado. Você pode rejeitar uma hipótese e ela é falsa, isso é desejado. Você pode rejeitar uma hipótese e ela ser verdadeira, o que é indesejado também, você precocemente, por exemplo, rejeitar uma hipótese científica. Como no caso, eventualmente, nessa discussão sobre a cloroquina, se você rejeita precocemente, talvez, não estou sustentando, mas só como hipótese, uma possibilidade, precocemente, que a cloroquina é útil. E, no fundo, ela fosse, por exemplo. Então, isso seria um erro também. Na terminologia da filosofia da ciência, a gente tem os falsos positivos e os falsos negativos, são essas duas coisas que a gente quer evitar. Então, o falso positivo é você ter uma hipótese, você aceita uma hipótese, mas ela é falsa. O falso negativo é você rejeita uma hipótese, mas, no fundo, aquela hipótese, ela era verdadeira. Bom, o que o Flipkitt, a Douglas e vários outros filósofos vão dizer é, basicamente, o seguinte. Olha, como os nossos experimentos são sempre limitados, e as nossas hipóteses estão fazendo afirmações muito mais ousadas do que aquilo que a gente experimentou, na hora de dizer se a evidência é suficiente ou não, eu vou ter que considerar valores. Ou seja, eu vou ter que considerar valores para poder decidir se a evidência que eu tenho é suficiente ou não. Por que isso? Porque, na verdade, eu já tenho que ter em mente alguns usos que aquela hipótese poderá ter para poder ver se a evidência que eu tenho é segura ou suficiente para poder fazer frente a esses possíveis erros, o falso positivo e o falso negativo. Só se eu tiver isso em mente, é que, efetivamente, eu vou poder aferir com algum cuidado se aquela evidência é suficiente ou não. Então, se a gente pensa nesses casos todos, o Marcos está com atenção, enfim, de pesquisa baseada em evidência. Então, você tem lá o seu grupo controle. Então, eu quero testar se uma determinada substância é um poluente ou não. Então, você vai ter um grupo controle. Imaginar que é um teste feito com base em animais, camundongos. Então, um grupo controle de 100 ratos que não vão ser submetidos a essas substâncias. Ou tem um outro grupo de 100 ratos, de 100 camundongos também, que vai ser submetido a uma concentração pequena dessa substância. Um segundo grupo que vai ser submetido a uma concentração um pouquinho maior. E, assim sucessivamente, até ter um grupo que vai ser submetido a uma concentração bastante elevada. E, claro, bom, quando a gente olha esse grupo controle, os efeitos. Vamos supor que o sotor perseguindo se essa substância, ela produz câncer, por exemplo. O grupo controle vai ter um ou outro caso, ao longo de um tempo, que é natural, sempre vai ter algumas ocorrências. Vamos supor que tenha 10 nesse grupo controle. E aí, suponha que no primeiro grupo, que foi submetido a uma dose bem pequena, tenha 11. Suponha que no grupo que tenha a dose mais elevada, você tenha 30. Eu posso dizer, com relação àquele que recebeu a substância mais elevada, tem uma diferença estatística aqui significativa. De tal modo que eu posso dizer que essa substância aqui, ela, se não com absoluta certeza, que ela causa, né, câncer, por exemplo. Mas que, muito provavelmente, talvez ela cause. Mas o que eu digo daquele grupo controle, que foi submetido a uma concentração menor, pequena, em que 11 ou 12 camundongos acabam desenvolvendo câncer em algum momento, em relação ao grupo controle, a diferença é muito pequena. E a pergunta que vai ser levantada aqui, e o cientista vai ter que responder, é, bom, em qual desses grupos aqui eu posso dizer que, efetivamente, a partir de uma certa concentração, eu posso dizer que, bom, é provável que essa substância causa ou é responsável pelas cânceres que estão surgindo nessas populações em relação ao grupo controle. E aí ele vai dizer, bom, não tem como aqui, se eu não tiver em mente quais são os usos que essa hipótese efetivamente vai ter. Então, valores sociais, valores morais, terão de ser trazidos à tona para poder ponderar se a evidência que eu tenho é suficiente ou não. Se eu seleciono aquela dose muito alta como sendo o caso, o padrão, isso vai ter consequências. Por exemplo, as nossas, as regras, a regulamentação das atividades econômicas vão ser muito mais rigorosas. Se eu escolho uma dose muito baixa, o contrário. Isso tem o efeito também sobre a população. Se eu flexibilizo a regulamentação econômica, eu posso ter mais incidência de câncer na população, já que mais essa substância pode estar circulando no ar. E o contrário também, se eu sou mais rigoroso, posso proteger mais a população, mas também posso onerar demais as atividades econômicas. E a gente vê que é o mesmo dilema que acontece agora nas discussões sobre o controle, o distanciamento social. A questão sobre o quanto a gente vai flexibilizar, o quanto não vai flexibilizar, também passa por aí. Então, essas ideias também, que são aplicadas diretamente aqui no caso da filosofia da ciência, também podem ser aplicadas exatamente quando a gente vai discutir todas essas políticas públicas que estão sendo apresentadas, como baseadas em conhecimento científico. Também aqui é difícil pensar que a gente possa ponderar a coagência dessas políticas públicas e levar em consideração esse conjunto de valores. Então, por exemplo, porque eu estou chamando a atenção para isso, uma das coisas que acontecem aqui no comitê que está assessorando o nosso governador, como disse, é um experimento, uma experiência, na verdade, única, e que, do meu ponto de vista, de quem tem interesse na filosofia da ciência, eu acho que seria muito oportuno, por exemplo, que tivesse sociólogos e antropólogos da ciência participando desse comitê, para depois contar essa história para a gente, para a gente poder saber como o assessoramento foi feito, para que a gente pudesse pensar depois, de maneira mais articulada, como que novos assessoramentos pudessem ser feitos de uma maneira ainda mais eficiente. Então, acho que isso é algo que seria muito frutífero se estivesse ocorrendo, se não estivesse, acho que seria um convite para que isso eventualmente seja feito. Mas uma das questões que tem sido debatida, por exemplo, é uma série de critérios que vão definir as áreas, que vão receber diferentes bandeiras, amarela, vermelha e preta, é importante que em função delas vão poder flexibilizar mais ou menos as atividades nessas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E algumas das discussões que estão sendo levantadas é, bom, e esses critérios, como que a gente pesa esses critérios? Porque, embora haja, certamente, uma série de previsões que estão sendo feitas, se você, para um dos critérios, por exemplo, a capacidade do, a quantidade de UTIs, ou a taxa de, um outro critério é a taxa de contaminação. Então, cada um desses critérios vão ter diferentes pesos para determinar qual que vai ser, digamos assim, a faixa na qual se encontra uma determinada região do Estado. Mas, por mais que tenha, certamente tem, toda uma questão técnica por trás desses critérios, números efetivamente, bom, quantos critérios que a gente tem, se aumenta o número de contaminação, a gente vai conseguir ter o UTI suficiência e assim por diante. O peso desses critérios parece envolver a consideração de valores, né? Não tem como eu imaginar que eu possa pesar esses critérios sem levar em consideração os valores, porque também, não, por que isso? Conforme eu esteja em uma ou outra bandeira, eu vou estar fazendo o que? Exatamente, flexibilizando mais a atividade econômica, que é algo desejável, num certo sentido, porque a gente não quer matar a atividade econômica. Mas, por outro lado, conforme também a gente vai pesar esses critérios, eu posso ter mais ou mais dificilmente as regiões caracterizadas com mais ou menos flexibilidade, então, eu posso estar favorecendo mais a proteção às pessoas também. Então, a mesma consideração que é aplicada no caso daquela, da pesquisa que eu imaginei aqui, sobre valores econômicos e valores de proteção da população, se aplica também aqui no peso dos critérios que compõem esse controle, esse distanciamento controlado que está sendo feito aqui no Estado. A mesma coisa para o exemplo que o Marco levantou também sobre as máscaras, ele mesmo mencionou ao MS no início, dizia, não, não prescrevia o uso de máscaras e agora está prescrevendo o uso de máscaras. Era razoável, na verdade, naquelas, em algumas situações, você não prescrever o uso de máscaras com base simplesmente no princípio que o próprio Marco levantou, bom, a gente não tem absolutamente segurança de que as máscaras são confiáveis, as evidências são indiretas e mais do que isso também, o problema que foi levantado pela própria OMS é que se você não apresenta uma série de informações, as máscaras podem ser usadas pessimamente e na verdade ela não vai ter o efeito desejado porque a pessoa se sente mais segura, ela vai em aglomeração, ela deixa de lavar as mãos, enfim, são razões que foram apresentadas pela própria Organização Mundial de Saúde para que não se prescrevesse no início o uso da máscara. Mas em uma situação que você se encontra, por exemplo, onde a difusão já é muito grande, a COVID já está muito espalhada, então aí os benefícios de se usar já talvez superem esses benefícios que eventualmente possam estar presentes, mas novamente você está ponderando se, dada a segurança que a gente sabe de várias máscaras não é muito boa, mas dado que não se saiba exatamente quão seguras elas são, a gente vai ponderar se a segurança que a gente tem delas é suficiente ou não a partir desse conjunto de valores e tentando situar um pouquinho melhor na situação na qual a gente se encontra. Então, todas essas considerações elas nos levam para essa conclusão de que é irremediável a presença de valores na atividade científica do início ao fim. E o que a gente precisa saber na verdade para poder aferir, voltando lá para o caso que o Marco levantou, mesmo em medicina baseada em evidência, os cientistas vão ter, os médicos, enfim, os pesquisadores na área de medicina na verdade vão ter de fazer essa pergunta, eles vão ter de considerar quais serão os usos que serão feitos dessa hipótese que eu estou fazendo. Se eu digo que esse medicamento aqui, por exemplo, ele é seguro ou não para uma determinada doença, ele vai ser usado, então. Eu tenho que ponderar exatamente quais são as consequências de afirmar que essa hipótese já está suficientemente bem sustentável e aqui certamente vai poder alterar a sua decisão conforme se encontre a situação da pesquisa como um todo. Se eu estou falando, por exemplo, de uma doença que respondendo talvez a única coisa que eu posso dizer mais diretamente para a pergunta do Marco, se eu estou falando de uma, estou levantando uma hipótese aqui com respeito a um remédio em relação a determinada doença para uma doença para a qual não tem ainda nenhum tratamento, talvez a evidência que eu peço como sendo suficiente seja mais baixa do que numa outra situação onde eu já tenho tratamentos concorrentes e aí eu vou poder dizer que não, pelo contrário, então agora só se eu tiver realmente evidência que seja um vitório muito seguro esse uso é que eu vou dizer que de fato esse medicamento ele é recomendável, ele é um bom medicamento para essa doença. Então, a circunstância na qual você se encontra pode fazer com que você mude essa avaliação com respeito a se a evidência que você possui ela é suficiente ou não é suficiente para a aceitação ou rejeição de uma determinada hipótese. Então, todas as considerações sobre valores são inevitáveis. claro que aqui tem uma consequência que muitos autores levantam diante de quem defende essa posição de que valores estão irremediatamente presentes na atividade científica em função da incerteza que está envolvida nos processos da atividade científica. Algumas considerações que levantam, se você aceita que valores estão presentes em todas as etapas e isso novamente nos leva àquela ameaça de politização da ciência. alguma coisa tem que ser dita para que isso certamente não ocorra. e certamente tanto o Philip Kitt quanto a Heather Douglas estão preocupados com isso. Então, o Philip Kitt por exemplo ele vai falar de que a gente precisa pensar naquilo que ele chama de uma ciência bem ordenada. Então, quando ele fala e quando a Douglas também vai falar que valores estão presentes mesmo quando os cientistas estão avaliando se a evidência que eles possuem é suficiente ou não para a aceitação ou rejeição de uma hipótese, eles não estão sugerindo que é o cientista isolado que vai avaliar e vai trazer os seus valores pessoais para poder fazer essa avaliação de modo algum. Eles estão pensando em propostas que vão fazer com que a ciência seja reestruturada, reelaborada. Então, quando o Philip Kitt por exemplo fala de uma ciência bem ordenada ele está imaginando que de alguma maneira por exemplo a sociedade civil possa participar alimentando o cientista então com um conjunto de valores que seja representativo dessa sociedade para que então na hora que ele vai considerar se a evidência que ele possui é razoável ou não para poder aferir uma hipótese aceitar ou rejeitar uma hipótese ele vai então usar esses valores que passaram por alguma discussão pública que seja assentada para então tomar uma decisão. Então, não é ele trazendo os seus valores pessoais porque senão realmente a gente teria um perigo gravíssimo aqui de politização da ciência. Mas então tem uma outra tarefa que cabe certamente às humanidades como um todo em pensar como que a gente pode e aqui eu estou pensando não só na filosofia da ciência porque a filosofia da ciência com a ética e com as pessoas que trabalham na área de ética como que a gente pode pensar a reestruturação da atividade científica de tal modo que a gente possa trazer essa discussão sobre valores de uma maneira mais organizada. isso é importante porque faz parte do argumento desses autores porque eles estão dizendo o seguinte olha implicitamente está lá os valores estão sendo usados implicitamente quando o cientista diz esse medicamento aqui esses experimentos que eu fiz já são suficientes é seguro ele está na verdade olhando implicitamente para os usos possíveis que esse medicamento terá e ponderando através de uma série de valores as consequências se são positivas e se são negativas de se fazer esse uso então implicitamente ele já está fazendo então é melhor na verdade que a gente repense a atividade científica explicitando esses valores que estão ali presentes e tornando pública essa discussão para que de fato não seja os valores daquele ou daquela cientista ou daquele grupo de cientistas então por isso mesmo a proposta de uma reordenação da atividade científica então vai ser melhor na verdade veja que eles estão com essas considerações anulando aquela ameaça de que a gente poderia ter uma politização da ciência na verdade muito pelo contrário justamente reconhecendo a presença que os valores já estão já estão atuando na atividade científica e trazendo à tona essa trazendo à tona essa discussão que a gente vai poder de fato pensar numa reestruturação mais adequada da atividade científica de tal maneira que a gente possa fazer justiça a esses valores e mais do que isso assegurar que a atividade científica continue sendo objetiva ela não vai ser neutra mas ela vai continuar sendo tão objetiva quanto possível né acho que essa seria a consequência positiva de trazer à tona esse esse debate que é oportuno nesse momento que a gente se encontra né então voltando então à minha questão inicial sobre as políticas públicas né certamente que é de se esperar dado essas ponderações que foram feitas a partir da filosofia da ciência sim é ótimo que a gente tenha então autoridades públicas como comitês científicos mas em muitos desses casos talvez falte aqui também em assessoramentos né científicos falte também essa participação da sociedade civil por exemplo no caso mesmo aqui do Rio Grande do Sul eu não sei até que ponto a sociedade civil está participando para poder alimentar com valores para poder pesar aqueles critérios que eu chamei a atenção que são fundamentais para poder determinar como que a gente vai distribuir né os graus de flexibilidade das diferentes regiões então do mesmo modo como na atividade científica na aferição se a hipótese se sustenta ou não diante da evidência está presente ou estão presentes esses valores e precisamos trazer isso à tona e tem um debate público sobre quais são esses valores aí já compete mais ao pessoal da ética menos a mim mas também aqui no assessoramento científico nós temos esses dois componentes o componente científico certamente a equipe técnica que vai fazer o que? as previsões mas o problema é por que que eu preciso da alimentação que vem inclusive da sociedade civil porque é ela que vai ser afetada quando ela vai ser afetada é que ela vai dizer bom mas eu preciso que vocês prevenham exatamente nessa área que esse é o tipo de preocupação que eu tenho e é justamente sobre esse assunto que vocês precisam fazer previsões mais adequadas enfim quando você está trabalhando com a teoria científica uma quantidade praticamente infinita de previsões que você pode fazer muitas delas desconhecidas que precisa exatamente de muita atenção trabalho para poder descobri-las num certo sentido desvendá-las mas para onde que eu vou me orientar para isso você precisa saber exatamente para onde que essas teorias elas serão aplicadas em que lugares elas serão aplicadas onde elas serão usadas e a quem elas afetarão então você precisa dessa parte que vai ser alimentada então pela sociedade civil que para os desconhecimentos será afetado por esse uso para poder saber exatamente como que você vai aferir com mais cuidado descobrir com mais cuidado as consequências de usar esse conhecimento um gestor digamos assim que faça um uso adequado do conhecimento científico além de ter uma boa equipe que consiga contemplar resultados os mais diferentes possíveis para poder ter também um parâmetro equilibrado da pesquisa científica precisaria idealmente também ser alimentado a meu ver pelas perspectivas que vem da sociedade civil em trazer digamos assim um conjunto de valores que eu diria que seria pelo menos representativo da sociedade sem isso a gente não teria como fazer um uso adequado do conhecimento científico mas acho que era isso que eu tinha para dizer respondi de certa maneira indiretamente na verdade pergunta do Marco dizendo valores estão presentes o tempo todo isso é ineliminável agora exatamente quais valores já não é uma pergunta que eu estaria digamos assim em condições de responder mas acho que consigo talvez com essas considerações ampliar um pouquinho o debate e era isso e agradeço novamente o convite Erlos obrigado pela participação eu vou seguir com o Alcino e apresentar o Alcino alguns dos participantes eles fizeram perguntas que eu vou colhendo aqui depois quando no final tem o Gabriel vai tentar fazer um comentário e uma discussão sobre os pontos já apresentados eu retomo essas perguntas e dirijo a vocês mas vamos imediatamente passar para o Alcino Bonella Alcino Bonella é professor da Universidade Federal de Uberlândia e atua em dois cursos de pós-graduação no pós-graduação de filosofia e no pós-graduação de ciências da saúde é um dos professores também da área da filosofia que mais tem atuado na área de ética e é professor também pesquisador do CNPq Alcino não vou me demorar muito na tua apresentação para te dar mais tempo o Alcino é um dos nossos colegas mais provocadores então ele ficou para o fim justamente para cutucar aqui o Darley o Eros e a Noace com algumas considerações Obrigado Marco pela introdução obrigado o Roden pelo convite pela apresentação é uma honra estar aqui com todos vocês com o Darley o Eros o Gabriel e contribuir de alguma forma com o debate com o evento e com os colegas alunos ou interessados que estejam ouvindo ou depois possam ouvir eu preparei uma espécie de resposta direta à pergunta da mesa se normas ou princípios de ética em pesquisa deveriam ou não ser relaxadas no contexto da pandemia então eu vou apresentar eu concordo com o Darley que a resposta é depende e que estarei como acho que todos interpretando de modo mais bondoso a palavra relaxamento como uma espécie de hipótese de flexibilização ou de especificação e obviamente não no caso de fazermos a coisa de modo relaxado ou de modo menos rigoroso mas talvez isso não faça diferença porque os dois casos um em que eu acho que não se pode relaxar que é no esclarecimento e no termo de consentimento e um por outro lado em que eu acho então que se pode relaxar e até se deve relaxar ou flexibilizar e que no entanto ele é contencioso e importante que é a aceitação do consentimento do sujeito de pesquisa em participar de pesquisa danosa ou em pesquisa em que há risco de danos para ele desde que ele esteja bem informado e seja capaz de digamos autonomia uma possibilidade é uma hipótese que na ética em pesquisa a gente diminua aquilo que é rotineiro no caso de aceitar o consentimento das pessoas normalmente a gente não aceita dizendo que ao contrário da relação clínica ou ao contrário de uma decisão política no caso da pesquisa há uma relação especial por exemplo o médico não é só médico ele é também um cientista então aquilo que seria autonomia por exemplo na clínica ou por exemplo sei lá na eutanásia se ela fosse permitida ainda não deveria necessariamente ser o princípio para pesquisa porque a pesquisa envolve um acréscimo e esse acréscimo está dentro de uma instituição que é a pesquisa em andamento há muitas décadas e que envolve o risco de exploração das pessoas o risco de causar danos sem elas estarem atentas a esses porque são danos da pesquisa não danos da situação ou da relação clínica além disso como se trata de uma pesquisa feita por uma comunidade que tem que ser muito responsável ao comitê de ética e aos procedimentos de gestão procedimentos burocráticos então novamente não basta o consentimento tende a haver essa seguir essas regras específicas e tal e a hipótese que é de algumas pessoas eu descobri num texto de sábado do Peter Singer com Richard Campbell uma das exposições num texto curto dessa seguinte hipótese numa pandemia com as condições mais ou menos similares com o que a gente está os comitês têm que relaxar o conjunto de regras burocráticas que serviam para filtrar e dar maior tempo para o consentimento para que o médico e o pesquisador fosse até a própria pesquisa e o próprio consentimento que normalmente não é suficiente para ser aceita uma pesquisa se há danos nesse caso em certas pesquisas que sejam promissoras principalmente com vacinas com remédios ou com procedimentos de cura ou de algo parecido com a cura nós devemos aceitar o consentimento livre esclarecido mesmo que haja um risco mais significativo de dano se a pessoa deseja e se ela então está e a gente pode averiguar isso vai manter claro o mesmo rigor com o princípio do consentimento vai manter a comissão de ética não só na avaliação do protocolo mas na monitoração isso pode ser feito mas nós vamos aceitar o altruísmo o altruísmo daquelas pessoas que se disponham a participar de pesquisas com um nível maior de dano do que normalmente a gente aceita por exemplo a gente normalmente não aceita por mais que tenha o consentimento que se vá para a pesquisa sem antes ter passado com animais a hipótese agora a sugestão é que desde que se explique direitinho para o voluntário que está pulando aquela fase quais são os riscos quais são as chances etc a gente teria algo diferente do ordinário então é um relaxamento mas ao mesmo tempo aparentemente justificável mas isso deve ser o caso na pesquisa com vacinas ou seja de já inocular determinada vacina promissora no nível mais seguro possível mesmo sem os requisitos anteriores de selecionar pacientes específicos e a terceira hipótese eu estou levantando as três hipóteses que o Peter Singer e o Richard Campbell apresentaram a terceira é a seguinte tem uma coisa que não é nem o remédio nem a vacina que seria infectar as pessoas com uma quantidade baixa da carga viral porque no passado essa era uma das coisas que imunizava as pessoas e isso foi feito com a varíola então isso é chamado no começo isso é chamado de varialização 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 e se então nos dois casos de participar varialização nos dois casos há já por exemplo num deles já tem mais de 15 mil candidatos a a pesquisa com com vacina num grupo do Canadá é e então a hipótese do Peter Singer não se trata de causar danos sem as pessoas consentirem aliás não é causar dano é arriscar de modo mais significativo causar dano ou seja não se trata de sacrificar o direito de ninguém e não não se trata de sacrificar alguns para gerar o benefício maior para outros os direitos permanecem esse direito de não participar esse direito da liberdade de sair ou de entrar permanece é mas a gente deveria aceitar agora o voluntariado altruísta desde que com consentimento e com boa informação como isso não era comum essa é uma é um exemplo de relaxamento mas é exatamente se isso fosse o caso eu não sei se é ainda que eu em princípio concorde com isso até porque eu concordaria com isso em tempos ordinários e eu sou um crítico de muitas dessas nossas regras dos comitês de ética da Conep e de coisas semelhantes mas isso seria uma outra discussão ou seja eu sou eu sou normalmente um crítico de que se a pessoa está bem esclarecida e consente ainda assim é preciso averiguar se não vai haver dano significativo risco à vida etc porque não é isso que a gente faz quando pensa sobre suicídio suicídio assistido e eutanásia decisão sobre tratamentos eu acho que nesses casos é óbvio que há um risco de dano aliás em alguns casos há o dano só que é o dano que o próprio paciente deseja e se ele está esclarecido e tem a capacidade de consentimento suponha que você concorde que tem que atender o paciente então eu não vejo como não concordar que se há o consentimento livre esclarecido mesmo que haja determinado dano não deveríamos aceitar na pesquisa e isso se chama princípio da coerência de riscos e benefícios da vida sem a pesquisa com a vida com a pesquisa agora o Singer sugeriu e o Campbell o que ele chamou de princípio de paridade de risco se a gente aceita que profissionais da saúde e trabalhadores de serviços essenciais para não dizer trabalhadores que não podem ficar em isolamento se a gente aceita que eles corram um risco significativamente maior para diminuir os danos da covid por que não aceitar que voluntários de pesquisas de ensaios clínicos no caso por vontade própria também assumam riscos semelhantes mas a resposta do Singer é que não há por que não aceitar e isso valeria para pular etapas como no caso dos animais para inocular vacinas incluindo vacinas de modificação genética e para inocular se numa pesquisa que seja promissora em todos os casos tem que ser promissora etc mas numa pesquisa em que se inocula supõe em mim uma dose viral mais baixa para saber que resultado vai dar isso isso é chamado de princípio da paridade de risco e então esse é o ponto que seria a favor do relaxamento mas que na verdade é uma ou é uma flexibilização ou é uma especificação do mesmo princípio que a gente já tem para essa situação da pandemia para essa situação ou pelo menos desta pandemia mas eu acho que isso vai valer para qualquer situação extraordinária em que há um risco de dano muito grande um risco de morte muito grande num curto espaço espaço de tempo em que no caso da ciência a nossa nosso nosso lema não é o we need this love o nosso lema é o we need this time nós precisamos de tempo mas como nós não temos tempo nós precisamos arrumar um jeito de conciliar as demandas da falta de tempo com as outras demandas então esse seria um exemplo mas deixa eu terminar eu não marquei quanto tempo eu estava falando alguém olhou? tá bem pode seguir mas quanto eu falei eu não marquei nem eu mas não deu 20 minutos se isso fosse aceito uma das coisas que precisa ser não só mantida mas aí sim não só não pode não pode ser flexibilizada como talvez tem que ser mais forte do que o tempo ordinário é o processo de esclarecimento e o processo de termo de consentimento num documento assinado pelas pessoas ainda que e provavelmente esses filósofos também não deem muita importância para o termo como um documento assinado realmente o mais importante é o esclarecimento mas a gente sabe eu também já fui parte dos comitês de ética em pesquisa com humanos e animais a gente tem uma forte impressão eu na verdade eu sei por experiência particular que na maioria dos casos o que a gente chama de esclarecimento e consentimento se resume a ler o termo de consentimento com os voluntários e eles assinarem aquilo eu estou mais preocupado com o esquema de esclarecimento não exatamente com esse documento que é assinado mas na verdade o documento normalmente é parte e no Brasil é a parte principal então esse seria na verdade esse seria o ponto um da minha palestra o ponto que eu apresentei é o dois o ponto um não pode relaxar o processo de esclarecimento e o termo de consentimento e se a gente pegar como exemplo ainda que não seja para pesquisa deveria ser e também é em muitos casos mas não é para pesquisa é algo pior é para um procedimento clínico de tratamento é para um protocolo que é o termo de ciência e consentimento para uso da hidroxicloroquina e cloroquina associada com azitromicina do Ministério da Saúde brasileiro desde 20 de maio exposto a todos colocado no site e enviado para secretarias e para os municípios se a gente pegar isso como exemplo eu posso dizer está aí um exemplo de um termo de consentimento eticamente inadequado e raro que não pode ser usado e que está colocando em sério risco os médicos que estão usando na minha opinião pessoal tomara que ele seja uma espécie de exemplo e ninguém esteja usando literalmente mas eu já conversei com algumas pessoas novamente isso não é ciência é experiência idiosincrática como é que se diz em inglês aneductal mas eu já conversei com algumas pessoas e tem muitas prefeituras usando literalmente esse termo esse termo é completamente inapropriado tem um item 1 em que se dá como razão os benefícios a que se encontrou num estudo in vitro na China um estudo in vitro na China sem dizer que outros estudos na China quando partiram do in vitro para seres humanos concluíram que não havia eficácia disse só um estudo in vitro e um estudo não são vários são um estudo francês que é aquele primeiro e que já foi retirado de circulação pelos autores e pelas autoridades francesas então eu entrei hoje no Ministério da Saúde pensei eles devem ter modificado isso se sabe que suspendeu não pode deixar aquilo lá não modificou está lá ainda mas normalmente nunca se usa apenas estudo in vitro ou estudo in vitro para dizer para um paciente que isso é uma evidência positiva aí diz a evidência negativa sabe qual é todavia não podemos dar garantia de benefício olha não se pode dar garantia de benefício em nada tem aspirina dizer que o contraponto ao benefício e é grande parágrafo do benefício ao benefício dos estudos chineses e do estudo do estudo chinês e do estudo francês nós não podemos dar garantia total do benefício olha tem que dizer sim por outro lado não há nenhuma evidência de que isso possa ajudar há evidências aí mostrar de que pode fazer mal incluindo levar a óbito pode se dar a proporção claro é pequena etc mas uma coisa é dizer aquilo não se pode dar certeza e outra coisa é dizer assim não há evidência de que funciona há evidência de que pode causar dano não é remédio para covid é remédio para malária para lúpus e para artrite reumatoide por quê? porque se você não faz um esforço isso aparece no termo quando os pesquisadores estão fazendo um esforço de esclarecer o máximo possível eles estão quase que pedindo pelo amor de Deus deixa se não entra hein? porque se entrar coisa é feia isso aparece no termo a gente tem experiência com comitê de ética vê quais são os termos em que os pesquisadores são muito sérios muito preocupados e aí querem até exagerar para ver se o paciente está dizendo sim ou não de maneira sólida né? isso não tem nada nesse termo e ao contrário eu acho que isso esse ponto um do termo do Ministério da Saúde é engodo é manipulador e nesse sentido isso está errado isso anula eticamente esse esse protocolo e os médicos que estão usando acho que estão também se arriscando no mínimo tem que conversar com as secretarias ou com a comissão de crise ou ele próprio reformular esse esse termo então esses são os principais problemas é olha só é é o seguinte esse termo também diz que o paciente pode sair do protocolo antes de começar não pode sair antes de começar apenas o paciente tem direito de sair antes durante e depois isso é um padrão nos termos de consentimento há muitas décadas então isso também está completamente errado como aparece duas vezes eu imagino que realmente é sério tem que mudar se é que não apareceu duas vezes porque eles estão querendo que se a pessoa começou que ela não pare mas isso não pode ser assim isso se chama direito de saída foi uma conquista exatamente após a avaliação dos casos de Nuremberg lá na década de 40 e 50 que o paciente depois que entrar também pode sair a hora que quiser não tem endereço e telefone do paciente que assina nem do médico ou da instituição como que você não põe o endereço e o telefone para depois entrar em contato se precisar com a pessoa como é que não põe o endereço e o telefone do médico ou da instituição e como é que não tem outro ponto não tem nenhuma referência nenhum telefone a uma comissão de ética independente você pode dizer isso é coisa da pesquisa né olha só eu não sei eu já vi termos de consentimento que se usa para cirurgias na área estética em que tem tudo isso então eu não sei mas era para ser pesquisa não se poderia dar remédio para covid fora de um ensaio fora de uma pesquisa e depois não é que porque não é o da pesquisa que aquilo que se tem na pesquisa não deve ter já que se quer fazer um termo de consentimento para uma um tratamento e não tem nesse termo nada sobre assistência reparação ou acompanhamento do paciente que tomar o remédio não tem nada nenhum eu conheço nenhum termo de consentimento na nossa área de pesquisa pode deixar de colocar que vai haver assistência caso haja algum problema aqui não fala nada e isso está errado em princípio esses são os dois pontos principais eu tenho a impressão que eu já estourei os meus 20 minutos e alguns pontos que eu teria tem relação com o que disse o Marco Darley e o Eros que eu acho mais adequado ficar para um debate ou ficar para uma outra mesa ou ficar para as perguntas de maneira que fico por aqui espero ter contribuído obrigado obrigado Alcino não cheguei a controlar o tempo de vocês mas acho que tu conseguiste apresentar pelo menos no mesmo tempo do Eros entende então por um princípio de paridade intuitivo eu deixei a coisa andar mas agora a gente pode passar para o Gabriel eu primeiro antes de passar para o Gabriel só queria ler uma pergunta de um dos nossos participantes do evento que é o Vitor de Santa Maria que faz mestrado em filosofia e está acompanhando o evento o Vitor faz uma pergunta que tem relação com o que o Alcino e também o Eros e o Darley falaram ele agradece diz que saúdo o evento gostou das falas dos professores e pergunta assim não havendo evidências científicas sobre atividade noroquina no combate ao coronavírus ao passo que há muita indicação por parte dos governantes para o uso a pergunta dele é estaríamos nós à mercê de um tempo em que até mesmo o uso de um medicamento é alvo de disputa política é uma pergunta mais para cientista político e para filósofos da ciência política mas em todo caso a questão é o que isso diz sobre o modo como eticamente a gente faz política hoje e o que isso pode dizer sobre o modo como a gente fará política no futuro bom é uma pergunta que para filósofos da ciência e para eticistas talvez a gente fuja um pouco mas fica a pergunta aberta e se no final vocês quiserem fazer algum comentário fiquem à vontade então o Gabriel o Gabriel qual é o teu sobrenome é Ferreira tá muito difícil Gabriel Ferreira é nosso colega na Unicinos ele terminou o doutorado aqui na Unicinos hoje ele é professor também do nosso pós-graduação e dá aula no curso de medicina na área de filosofia da ciência pode-se dizer assim aqui da Unicinos eu vou passar direto para o Gabriel que foi convidado também escrever um artigo publicado no mesmo estado da arte do Estadão que também chamou a atenção pela qualidade da discussão e nós achamos que ficaria bem ele fazer um comentário de finalização não é de finalização a gente ainda vai ter um pequeno tempo depois para retomar o debate tá Gabriel à vontade então boa noite boa noite Marco boa noite Luiz boa noite ao Sino Darley Eros em primeiro lugar agradecer ao Luiz e ao Marco pelo convite é um prazer enorme participar e sobretudo ouvir o Eros dizia no começo da fala dele que ele por não ser um eticista ser um filósofo da ciência ele estava mais de certo modo eximido de oferecer uma resposta eu como mero comentador estou duplamente eximido o que me coloca numa posição ainda mais confortável o que significa que eu vou fazer um rápido comentário e a partir desse comentário justamente eu gostaria até para a gente dar um start no debate ouvir mais ainda de vocês endereçar algumas questões para os nossos três palestrantes principais apenas uma última uma coisa antes de passar isso a respeito da pergunta do Victor eu acho que essa questão do uso político da ciência é uma coisa justamente que eu tratei no meu artigo eu acho que isso pode ser posso acho que faz sentido recomendar que ali eu fazia eu tomava como evidente como óbvio de certo modo a incontornabilidade da presença de valores morais como dizia o Eros na ciência mas dizia também que um outro problema é de certo modo a imbricação de valores sociais aí eu dizia políticos e do uso que se faz da circulação social da ciência e que de certo modo é isso que o Victor perguntava então eu de certo modo aponto lá eu acho que talvez possa ajudar em alguma coisa o meu texto lá no Estado da Arte a primeira coisa que é mais geral que eu queria comentar e que serve de pano de fundo para as perguntas para todos vocês é o seguinte não obstante o título da nossa mesa seja o relaxamento de princípios em termos de em tempos de pandemia e obviamente por relaxamento de princípios a gente esteja pensando em basicamente princípios morais princípios de ordem de valores morais uma tônica na fala de vocês três é alguma coisa no seguinte sentido uma uma reflexão sobre um eventual relaxamento de questões ou de princípios morais acaba sendo seguida também acompanhada e isso ficou evidente na fala de vocês três de uma reflexão sobre de certo modo um relaxamento também epistêmico não meramente estrito senso questões morais mas as três falas de vocês tocam de certo modo no que poderia no que alguém poderia dizer e eu vou apontar como de certo modo eu vejo isso e aí endereçar perguntas a vocês de que maneira esse relaxamento toca ou depende ou depende ou tem como efeito um relaxamento ou seja seja de critérios epistêmicos na ciência ou seja de inclusive uma outra concepção de ciência ou seja especificamente a do Peter Singer uma espécie de talvez ciência de exceção então a ideia para apontar algumas coisas e algumas questões para que vocês na verdade muito mais que respondam falem mais eu gostaria de começar pelo Darlay no seguinte sentido Darlay e uma coisa que é óbvia na posição de comentador eu não preciso eu vou fazer mais o advogado do diabo do que propriamente veicular as minhas posições então don't kill the messenger basicamente eu obviamente eu basicamente concordo com praticamente tudo que vocês disseram mas a ideia é justamente fomentar um pouco mais as discussões Darlay você a tua fala você foi basicamente o arauto da prudência e da frônesis e de certo modo é bastante bastante defensável a minha pergunta para ti na verdade vai ser para te ouvir mais sobre um aspecto que de certo modo ficou ainda em aberto que você apontava bom mas eventualmente essa prudência pode haver uma dosimetria em relação a essa prudência em alguns aspectos ou em alguns momentos ela pode ser relaxada ou recrudecida mas a minha questão é bom a sua prudência ela seria sobrepujada ela seria submetida a que tipos de ocasiões ou seja em quais ocasiões vamos dizer assim concretas a gente poderia abrir mão de prudência porque alguém poderia dizer olha em tempos de pandemia mundial com uma certa incerteza aliás sobre incerteza eu vi agora de tarde uma das cientistas que é membro da OMS acabou de hoje no final da tarde de divulgar a informação que é quase a evidências razoavelmente sólidas no sentido de que pacientes assintomáticos não propagam o vírus não sei se vocês viram isso isso é uma declaração de certo modo oficial da OMS hoje dizendo que na verdade revendo o que seriam evidências de que então pacientes assintomáticos que já foram considerados havia porcentagens 80% dos contágios eram provenientes de pacientes assintomáticos bom ela dizia ali que era very rare ou seja muito raro então hoje ou seja quais ocasiões então Darley eventualmente a gente podia rever o nosso princípio de prudência ou seja onde que isso deveria ser essa prudência poderia ser de certo modo rebaixada e a gente de certo modo extrapolar esse tempo ou usar esse tempo de certo modo de condições de exceção para extrapolar nosso princípio de prudência em relação ao Eros Eros eu gosto muito sou muito sensível a esse problema eu tive oportunidade eu sou de São Paulo tive a oportunidade de ver algumas vezes o professor Hugh Lacey na USP falando justamente sobre fato e valor ou seja aquele livro clássico já dele sobre valores e atividade científica eu gosto bastante dessa perspectiva e acho bastante interessante uma das coisas que você colocava que nesses comitês ou mesmo no debate público em geral deveria haver uma possibilidade ou uma abertura para que a sociedade civil seja com especialistas ou seja com filósofos seja por conta das humanidades mas seja também da sociedade civil como um todo que elas deveriam alimentar a discussão desses comitês alimentar em termos dos valores que são caros a essa sociedade sobre as quais sobre a qual as decisões vão recair então elas deveriam ser um player na discussão também alimentando de valores a minha pergunta para você justamente nesses nossos tempos em que a gente tem que dosar um cientificismo como eu dizia lá no meu artigo mas também correr de uma outra ameaça que é uma espécie de negacionismo como que a gente ficaria num momento em que uma parte da sociedade civil também de certo modo poderia alimentar essa discussão com valores radicalmente anticientíficos ou seja que filtros a gente que mecanismos a gente teria porque me parece e eu concordo integralmente contigo que a sociedade civil seja com especialistas seja com com o corpo civil de maneira mais entendida mais largamente parece evidente que é um ganho que ela alimente a discussão dos técnicos dos burocratas isso parece sem dúvida um ganho mas como isso seria filtrado ou seja não poderia ser que nós ficássemos à mercê justamente de que essas decisões fossem alimentadas com valores frontalmente anticientíficos ou seja claramente ou seja negacionistas ou seja que a gente ficasse à mercê justamente de uma parcela da sociedade que a gente vê que está sendo de certo modo recrudecida radicalizada de uma perspectiva negacionista por uma por uma série de questões não meramente uma por uma perspectiva de fato argumentada e sólida mas se não que por questões ideológicas políticas enfim até mesmo em alguns casos econômicas então como que a gente balancearia é qual seria o sistema de checks and balances por assim de freios e contrapesos para que por um lado nós ganhássemos do ponto de vista do debate público com alimentação de valores e por outro tivesse de certo modo uma clareza sobre os nossos sobre o nosso rumo de tomar a melhor decisão possível até porque o Marco falava aí de medicina baseada em evidência eu sempre gosto de lembrar que o movimento de medicina baseada em evidência tal como onde nós conhecemos hoje aí que ele nasce por volta dos anos 70 né do século passado já dá pra dizer isso agora com certa folga século passado ele vem entre outras entre outras coisas ele aparece com o objetivo de reduzir o grau de subjetividade mas isso não as tomadas de decisão né mas isso não significa que ele não seja passível de crítica ou seja eu tenho sempre eu gosto de dar um exemplo de um médico que eu conheço que trabalha especificamente com cirurgia oncológica neurológica em crianças lá no hospital de referência no hospital de câncer de barretos e ele diz assim não raras vezes eu tenho pacientes que é o terceiro caso no mundo o segundo caso no mundo como que eu vou procurar meta análise de estudo randomizado controlado se eu estou usando estou aqui na frente do terceiro caso no mundo então é óbvio que há uma possibilidade de crítica à medicina baseada em evidência mas por outro lado ela também deveria ela foi pensada com um problema tendo de fundo o problema filosófico de reduzir a taxa de subjetividade nas tomadas de decisão então ou seja por um lado é importante manter a possibilidade de crítica e aí eu vou me encaminhando para a questão do Alcino é importante que a gente mantenha essa possibilidade de crítica aberta ao procedimento científico mas quando o Singer fala e aí você até comentou que era simpático a isso Alcino a uma espécie de relaxamento burocrático no processo que a gente tivesse um fast track também nas pesquisas nesses momentos a minha questão é que esse relaxamento burocrático que embora possa ganhar de novo força por conta realmente de às vezes uma crítica a um determinado tipo de preciosismo da evidência em alguns casos ou preciosismos burocráticos mesmo em termos éticos como você falava mas a minha questão é a seguinte para ti sob esse fundo é claro que algumas coisas não podem ser de fato relaxadas aliás os seus comentários sobre o TCLE esse TCLE de certo modo do governo ele não passaria em nenhum comitê de ética em pesquisa eu participo agora aqui da Unicinos também acho que ele não passaria em nenhum comitê de ética nem na Universidade de Cafundózinho do Alto ele passaria muito menos alguma coisa nesse sentido como quase como uma diretriz nacional então de fato é uma coisa assim assombrosa mas ao mesmo tempo a minha questão é sendo em vista que há toda uma possibilidade de se justificar realmente que há um preciosismo às vezes de certo modo burocrático e que deve ser ultrapassado ou colocado pelo menos entre parênteses o que frearia ou o que preveniria que vamos dizer assim essa pesquisa ou essa ciência de exceção em determinados momentos não se tornasse depois a ciência ordinária ou seja o que nos preveniria que a ciência ou a pesquisa de certo modo que em momentos como o nosso houvesse um relaxamento vamos dizer assim burocrático mas também de certo modo epistêmico como você falou pulando determinadas fases em testes ou seja que aparentemente são razoavelmente puláveis ou seja seria razoavelmente seguro fazer isso nesses momentos o que nos preveniria que depois isso não se tornasse o novo normal vamos dizer assim que essa ciência de exceção nesses momentos não se tornasse a ciência ordinária depois então eu acho que é muito mais então para provocá-los apertar uns parafusos a mais aí nas falas de vocês do que propriamente contribuir porque vocês são aí os especialistas então ouvi passar a palavra de novo para o Marco para vocês fazerem comentários e depois também as perguntas do nosso público muito obrigado bom acho que a gente pode até pergunto o Luiz que está nos ouvindo já são nove e meia mas a previsão do evento é de que ele pudesse estender até as dez e meia o que eu acho bastante mas a gente poderia ter pelo menos uma meia hora agora de finalização de participação dos três e do Gabriel também tem algumas perguntas que foram feitas as perguntas elas já foram passadas tem algumas que eu estou respondendo eu mesmo ali mas enfim eu vou me lembrando e vou tentando passar para vocês as perguntas das pessoas que estão nos assistindo Darley quer começar o Alcino ou o Eros Darley está mexendo a cabeça de um lado para o outro posso começar então vai lá vai lá eu vou tentar ser mais breve já que eu falei me estendi na apresentação eu de fato queria antes de responder as questões que o Gabriel colocou mas eu agradeço só mencionar dois pontos um de fato tem a questão feita lá por alguém de Santa Maria que o Marco leu e eu tinha lembrado que tinha outra questão sobre política e aí eu vi que o Arthur que também é de Santa Maria ele fez a pergunta quer dizer os outros países não aderiram por que nós temos que ceder a ciência brasileira não tem autonomia afinal acho que essa essa pergunta junto com a que o Marco leu ela é de fato importante eu queria comentar assim um minutinho ela não é uma resposta mas eu queria reagir em relação a ela o Marco tem toda a razão quando diz que a gente enfim nós somos mais eticistas talvez precisaríamos aqui de alguém da área da política um cientista político ou um filósofo político mas eu gostaria de chamar atenção a um ponto que me parece que é ético e é o fundamento dessas discussões que é o problema do conflito de interesses eu acho que hoje nós estamos perdendo completamente a noção de que isso é um problema moral grave as pessoas não tem mais escrúpulo nenhum em tentar impor interesses particulares no domínio público e para a nossa desgraça para ser bem sincero nós temos o conflito de interesses na questão da cloroquina por dois presidentes da república então o senhor Trump ele tem interesse direto na produção da cloroquina e o nosso presidente o senhor Jair Bolsonaro tem um apoiador e apoiadores assim ferrenhos empresários que também tem interesse em particular em que seja produzida vendida comercializada distribuída sem contar sem levarmos em consideração a indecência de ordenar para que o exército produzisse e que voltasse a produzir e colocasse a distribuição da cloroquina no vigilância e cuidado do ministério da defesa e não do próprio ministério da saúde então essa questão é realmente importante o pessoal de Santa Maria bastante politizado eu acho que tocou num ponto central e não é por nada independente de outras discussões sobre evidências pró ou contra a cloroquina que a gente está percebendo que somos os países com os piores índices o Brasil continua depois de 100 dias numa curva ascendente de casos nós não vamos ter um pico nós vamos ter um platô que vai se estender quase um mês as projeções são de 20 de junho a 20 de julho e a gente está na ilusão ainda de que temos a panaceia para todos os males causados pela Covid que não é só deficiência respiratória uma série de outros efeitos negativos então essa pergunta é importante e eu gostaria de solicitar as pessoas que nos acompanham que pensassem bem em quem votasse no final desse ano em 2022 porque parte da responsabilidade que no caso do nosso presidente ele quer dizer da irresponsabilidade completa é termos um político que é lembrando o Geisel que falou do senhor Bolsonaro como um mal militar é um mal político também a prova é os 27 anos como deputado e o desastre dessa administração no tratamento da questão da Covid então eu gostaria de cumprimentar as duas pessoas ali de Santa Maria e dizer que de fato os outros países abandonaram e nós temos presidentes que continuam defendendo o Trump há pouco disse também há poucos dias que tomava de forma preventiva e o artigo que eu mencionei mostra que não tem efeito profiláxico quer dizer vende para o Brasil dois milhões de comprimidos entende algo que a comunidade científica americana rejeita como tendo valor então realmente é um problema grave e para mim não é só uma questão de a gente ter maus políticos termos escolhido mal na última eleição essas pessoas não tem caráter suficiente para se colocar o problema do conflito de interesses que é claro no caso bom eu queria também então só mencionar duas coisinhas reforçar eu acho que eu concordo com o Eros a ciência ela tem uma na sua prática uma certa conexão com valores mas eu queria também enfatizar o ponto que ele salientou quer dizer não são quaisquer valores inerente a prática científica nós temos valores claro a busca da verdade um certo espírito crítico aceitação provisória das hipóteses são valores mas não são valores quaisquer muito menos esses valores político-econômicos de pessoas que têm conflito de interesses vamos deixar bem claro isso não são só questões de valores pessoais são também certos valores públicos políticos que precisam ser eliminados do fazer científico e aqui concordo assim 100% com o que o Bonella disse em relação ao termo de consentimento livre esclarecido e o que o Gabriel salientou quer dizer isso é uma vergonha é escandaloso esse documento e eu queria dizer mais Bonella em relação a esse termo no sentido de concordar com você que a gente não pode relaxar no sentido de flexibilizar o processo do consentimento inclusive aqui em Santa Catarina não sei se em outros locais isso está sendo adotado acho que isso é algo que eu posso dizer publicamente em relação ao comitê de ética em pesquisa nós exigimos no termo no documento um esclarecimento sobre o processo de obtenção entende? então se um termo de consentimento livre esclarecido não descreve o próprio processo ele fica digamos pendurado e a gente exige um esclarecimento até que ele seja liberado até que a pesquisa seja liberada então eu queria dizer que eu concordo e realmente é uma evidência o que está sendo distribuído aí de uma politização e de um tratamento ideológico de uma questão que de fato está contaminada de valores que não deveriam ser os valores de um tratamento sério científico de uma doença tão grave que causou uma pandemia mundo afora bom eu disse que ia falar pouco mas enfim são sempre questões complexas e é difícil dizer em poucas palavras mas em relação especificamente da questão que o Gabriel levantou sobre a prudência eu não quis ensinuar que a gente devesse flexibilizá-la a prudência que eu acho que nesse sentido há uma virtude aristotélica que faz todo sentido tratarmos aqui então não foi só uma homenagem ao Luiz que eu trouxe de fato ela no meu entendimento não tem uma leitura particularista da ética aristotélica ela é uma percepção adequada do que fazer no tempo no lugar e etc não no sentido de subverter certos critérios ou princípios universais ou outras virtudes mas no sentido só de mostrar sensibilidade para circunstâncias da aplicação dos princípios então eu não estive defendendo digamos uma flexibilização dos princípios ou das virtudes ou coisas do gênero espero ter sido claro que no nosso contexto a gente não precisa abandonar princípios e virtudes mas talvez a gente tenha que repensar regras particulares então por exemplo eu acho que o Bonella falou também nesse sentido né dizer todo o processo de testagem de uma nova vacina ou de um novo fármaco envolve fases pré-clínicas por exemplo experimentação em vivo que talvez agora dada a urgência a gravidade né da covid etc a gente pense que essa regra possa ser flexibilizada dizer que a gente como não tem alternativa não tem vacina ainda não tem tratamento adequado a gente possa flexibilizar essa regra isso significa pular uma fase na testagem só certo porque enfim e aqui independentemente se eu concordo com a posição cingueriana do Bonella né a gente está numa situação atípica excepcional que enfim pode justificar talvez um risco maior né mas no meu entendimento é isso um risco maior tem um limite da razoabilidade também o Bonella deixou claro quer dizer o indivíduo pode de forma talvez altruísta ou por uma livre e espontânea vontade assumir um risco maior mas escutem bem o Bonella falou quer dizer a pesquisa tem que ser promissora quer dizer no mínimo no mínimo no mínimo se ela não curar ela tem que produzir conhecimento novo nós hoje sabemos infelizmente pelo óbito de 11 pessoas que você não pode administrar 600 miligramas de cloroquina assim num dia para um paciente entende ele vem ao óbito dizer nesse ponto a pesquisa foi suspensa então há um limite de razoabilidade que acompanha a prudência entende não é bem flexibilizá-la é dizer bom talvez o risco seja maior nesse momento ele se justifica mas a pesquisa como um todo vai ao menos obter um certo conhecimento se não obter de fato um novo fármaco então eu queria enfim insistir um pouco nesse ponto para não deixar para as pessoas que nos acompanham um certo mal entendido aí quer dizer de fato a sua pergunta foi bem pertinente eu não quero cair num casuísmo onde tudo vale entende aí não se testa por fase nenhuma entende e aí se mistura eu ouvi uma piada e é só uma piada mesmo olha a cloroquina não faz efeito exceto se você não toma com água sanitária entende então coisas do gênero quer dizer não é isso a gente não está defendendo fazer uma apologia da irracionalidade entende eu acho que há limite sim de razoabilidade eu não defendi tanto flexibilização de princípios bioéticos nem de virtudes mas sim de adaptação de regras particulares em contextos bem específicos onde me parece que não há uma infração da razoabilidade quer dizer se tem alguma evidência pequena in vitro vamos pular o em vivo em teste em animais não humanos até talvez por outras questões éticas porque a fisiologia de animais não humanos e a nossa é diferente então tem até a questão da transposição de um conhecimento para o outro sem falar de questões se deveríamos usar animais não humanos para pesquisas científicas então nesse momento faz sentido pular essa etapa não faz sentido pular outras etapas obviamente então agradeço muito a pergunta Gabriel acho que permitiu esclarecer um pouco e também comentar o que o público está nos levantando passo a bola agora então para quem? para o Eros que foi segundo mencionado na questão obrigado pode ser bom obrigado Gabriel pela pergunta eu vou começar antes só comentando uma que o Dade me deixou que acho que é algo que eu esqueci de mencionar o que eu não enfatizei muito muito bem mas de fato é fundamental dizer que nessa discussão quando a gente traz a presença de valores no seio da ciência não significa dizer quaisquer valores e uma coisa muito importante que o Dadei mencionou é que a própria ciência é fundamentada num etos muito estreito onde valores como honestidade intelectual é extremamente fundamental objetividade apreço pela objetividade busca pela liberdade isso aí tudo constitui aquilo que a gente chamaria de um etos científico a educação científica passa justamente pela absorção desses valores na condução da atividade de investigação e de pesquisa a gente pode dizer que um cientista que não transpira esses valores certamente é um mal um péssimo cientista existe a gente poderia dizer que são uma série de valores ou virtudes intelectuais que compõem digamos assim o etos científico e eu estava mencionando a presença de valores morais em algumas fases da atividade científica e aqui também é preciso acho que talvez pontuar um pouco mais que há diferentes maneiras de você usar os valores você pode usar valores essa é uma distinção que a própria Douglas faz um uso direto um uso indireto quando eu discutir sobre quais problemas a gente vai investigar isso é um uso direto basicamente as preocupações os interesses da sociedade vai determinar quais são as áreas que vão receber mais investimentos assim por diante são o uso direto de valores quando eu estava mencionando aquela situação em que o cientista tem que pesar se a evidência que ele tem é suficiente ou não aí nesse caso valores morais de fato podem ter um uso meramente indireto porque eles só estão ajudando digamos assim a julgar se a evidência que você tem é suficiente ou não de maneira alguma está sendo sugerido que valores vão indicar diretamente se uma hipótese é verdadeira ou falsa eles não têm essa função então eles não são usados diretamente para poder aferir a verdade ou falsidade de uma hipótese eles são usados indiretamente apenas para que a gente tenha mais um auxílio para poder determinar se a evidência que foi coletada ela é suficiente ou não e aí pelo próprio exemplo que o Gabriel deu dessa pesquisa que acabou de sair eu não tinha não tinha tomar a ciência dela ainda de que as pessoas assintomáticas não propagariam o Sarkox 2 bom eu diria dado essas considerações sobre valores que bom temos que ser prudentes porque aqui olha as consequências se você toma essa hipótese como verdadeira e ela se revela falsa o que significaria significaria que a gente já poderia por exemplo propiciar flexibilização e relaxamento daquelas pessoas que são assintomáticas para que elas pudessem retomar suas atividades normalmente até que os sintomas apareçam por exemplo mas vai que esse resultado por exemplo não se mostra adequado em outras análises então esse é o momento que eu diria em que devido às consequências de se tomar essa hipótese como verdadeira e são consequências gravíssimas é razoável que a gente espere um nível de evidência mais elevado para tomar uma hipótese como essa como sendo verdadeira então isso é interessante porque o uso de valores não necessariamente vai nos fazer relaxar o conjunto de evidência que a gente requer para tomar uma hipótese como verdadeira ou para rejeitar também em alguns casos ela vai exigir que a gente requeira mais evidência então nessa situação se é o primeiro resultado eu diria prudência vamos esperar mais resultados talvez não esteja ainda na hora de agir com base nessa hipótese bom então entrando diretamente agora na pergunta que o Gabriel fez agradeço a pergunta muito boa pergunta difícil pergunta eu só queria de início contextualizar um pouco o fato de que a própria atividade digamos assim de assessoramento científico é algo recente digamos assim na história da ciência então você tinha usos esporádicos do conhecimento científico no início do século passado isso foi massivamente feito na primeira e na segunda guerra mundial os estados nacionais começam a se assessorar cientificamente nesses períodos de maior necessidade e é só depois de fato da segunda guerra mundial que você tem aquilo que a gente chamaria de uma institucionalização do uso do conhecimento científico que de fato os estados nacionais começam a ter uma série de instituições não só para a produção do conhecimento científico mas também para o uso do conhecimento científico mas por que eu estou chamando atenção para isso bom para a gente ter em perspectiva de que a história do assessoramento científico é muito recente então certamente a gente ainda não tem tanta clareza sobre quais são as melhores formas de fazermos um bom uso do conhecimento científico então essa é digamos uma área que ainda é de ser bastante explorada e que ainda estamos começando a adentrar então as humanidades tem muito aí a contribuir bom você tem toda a razão de que quando a gente traz valores para atividades científicas temos que tomar o cuidado que não são quaisquer valores mas isso para todas as fases da atividade científica de modo algum poderia ser por exemplo vamos fazer uma simplesmente uma enquete quais são os valores que a sociedade que as maior parte das pessoas tem certamente isso não seria um expediente interessante para a gente poder introduzir a presença de valores na formulação de políticas públicas ou do uso do conhecimento científico se a gente pensa no caso das humanidades inclusive para aquela primeira questão aonde que a gente vai investir se a gente sai perguntando por aí se a gente vai investir em ciências humanas talvez para a população como um todo faz uma enquete se fosse esse o resultado talvez a gente tivesse um resultado inadequado que boa parte da população diria que não precisa são problemas recorrentes da filosofia política a gente poderia ter os casos de uma ditadura da maioria então certamente só fazer enquete não seria maneira adequada o que muitas vezes se discute nessas sobre a participação da sociedade civil na atividade científica são pessoas que devem ser representativas da sociedade e de fato numa sociedade fragmentada você pode ter espectros bastante diferenciados participando por exemplo de um comitê mas a ideia é que você tem que ter um procedimento um procedimento por meio do qual essas pessoas vão tentar encontrar um consenso mínimo de valores ainda que inicialmente elas partam de conjuntos bastante distanciados de valores e só então quando você encontra esse consenso mínimo que você vai alimentar de fato os cientistas para que eles façam suas ponderações com base nesses valores minimamente consensuados claro que se você tem uma sociedade muito fragmentada pode ser difícil conseguir encontrar esse consenso mínimo consenso mínimo mas é uma das estratégias que você pode aplicar o outro que eu acho que vem junto com isso que é importante é que as experiências que se tem em que isso foi feito você já tem experiências várias experiências na Europa nos Estados Unidos em que isso foi feito você traz a sociedade civil para poder alimentar as decisões sobre políticas públicas é que uma vez que ela participa ela se compromete mais com o resultado dessas decisões que vão ser feitas porque ela se sente fazendo parte daquelas decisões que são relevantes para ela então isso responde um pouco da sua outra inquietação bom, ainda que talvez algumas dessas pessoas eventualmente que vão ser escolhidas para participar desses comitês que vem da sociedade civil possam ter atitudes anti-cientivas pode ser que essa posição ela ela sofre algum avalo na medida que ela escutava as suas inquietações com respeito a ciência elevada como importante ela pode ser vira convencida pelos cientistas que estão ali pelas outras pessoas da sociedade civil que apoiam a ciência então nesse embate ela se faz ouvida ela deve ouvir as outras pessoas e eventualmente ela pode se convencer de que enfim as suas inclinações anti-científicas não eram completamente adequadas a gente vê isso muito presente por exemplo nas campanhas anti-vacina não vou dizer que toda mas boa parte delas nasce de uma atitude anti-científica mas que tem alguma razão de ser porque há muitas pesquisas que eventualmente possam ser politizadas ou que possam estar comprometidas por interesses escusos e essas pessoas têm legitimidade em ter suspeitas digamos assim quando essa é a origem bom parte da ciência se comprometeu então eu tenho receios de que enfim a indústria farmacêutica como um todo seja idônea então por isso mesmo que como disse da lei o etos da ciência é fundamental para que justamente a gente tenha menos pessoas que tenham atitude anti-científica por essa razão pode ter outras razões que façam com que as pessoas tenham uma atitude anti-científica certamente outras motivações ideológicas e assim por diante mas esses são receios que podem ser quebrados uma vez que essas pessoas participam desses comitês e são levadas a discutir em conjunto com cientistas e outros representantes da sociedade civil qual é o conjunto de valores que deve de alguma maneira alimentar as decisões que os cientistas e os aqueles que vão compor as políticas públicas adotarão então eu acho que é uma maneira de amenizar mas novamente eu repito nós estamos no início ainda de uma ciência digamos assim do assessoramento científico então precisamos de mais experimentos como esses que já tem ocorrido ao longo de vários estados nacionais para poder ter resultados e refletir sobre esses resultados e pensar em maneiras melhores para poder evitar esses possíveis problemas que você chamou atenção que certamente seriam indesejáveis mas acho que de momento é o que eu teria para poder responder e amenizar um pouco e agradeço muito pela pergunta eu acho que podemos passar para o Alcino Alcino cabe a te finalizar agora inclusive eu quero agradecer a pergunta do Gabriel sobre se o relaxamento burocrático não pode se tornar uma espécie de novo normal mas antes eu queria não sei mudar a noção de ciência de exceção ou ética de pesquisa de exceção porque essa expressão hoje está carregada com um sentido negativo principalmente na filosofia política mas não exatamente por isso porque não é ciência de exceção a ciência continua exatamente a mesma seria a ética da pesquisa científica porque o Singer nesse texto e o Campbell discutiu apenas como usar o princípio do consentimento mas eu posso estar equivocado mas seria isso na verdade seria a ética da pandemia é a melhor expressão que a gente tem ou ética da pesquisa em pandemias e durante um tempo nós vamos agora ter essa nova área do conhecimento humano X da pandemia então é a ética da pandemia é a medicina intensivista da pandemia e por aí vai isso vai ser bom porque a gente como normalmente ocorre com a humanidade vai aprender com esse evento porque os países da Ásia são muito mais rápidos em reagir mais disciplinados já usam máscara há muito tempo achei estranho Marco dizer não tem um estudo randomizado controlado de máscara bom primeiro eu acho que tem mas em todo caso mesmo se não tiver o que a OMS usou foi a experiência de Japão Coreia Taiwan Mongólia China em usar máscara e o consenso em andamento dos especialistas para não dizer aquela ponderação de risco e benefício uma coisa é o risco de tomar um remédio outra coisa é o risco de usar uma máscara é claro que pode ser perigoso mas é muito improvável mas por que que eu estou dizendo isso em relação a alguma coisa da pandemia nós vamos daqui a alguns meses ou anos nós vamos talvez aprender que não é completamente errado usar máscara pelo amor de Deus como é que isso foi feito ou se não a gente vai aprender que o pessoal que criticou o nosso protocolo de atendimento em UTI estava completamente certo pessoas de determinada categoria social tinham na COVID um aumento muito grande e aí a gente estava errado em propor aquele protocolo etc mas por que? porque a gente vai ter que aprender agora duras penas revendo colhendo dados vendo alternativas conversando com especialistas ou com outras pessoas que ainda não falaram não tiveram voz e isso talvez vai ser o caso também na ética da pesquisa por isso que eu tentei algumas vezes pelo menos colocar como uma hipótese essa coisa do Singer porque pode ser que não só o novo normal não deva ocorrer tem que voltar ao normal mas que mesmo numa pandemia futura também não tem que mudar o normal no futuro então seria o ponto mas veja só para encerrar o preciosismo burocrático cresceu demais desde 97 98 na UFA a gente criou em 2001 o comitê de ética para agora em 2020 para você ter uma ideia eu como parte de um grupo de pesquisadores com pesquisa na COVID tive que assinar os papéis do CEP presencialmente porque o CEP não aceitou assinatura online assinatura digital isso fez com que o aluno que era da equipe de pesquisa é que pegasse o carro e saísse pela cidade atrás dos professores muitas coisas que a gente pede para os pesquisadores pode ser pedido antigamente existia isso agora que não existe mais muitas pendências deveriam ser independentes da aprovação e início do projeto tem pendências mas manda bala no projeto e manda depois a solução das pendências isso em muitos casos não vem agora os exemplos se eu der o exemplo todo mundo vai concordar inclusive o CEP mas na hora que chega a hora H por causa por causa dos valores das práticas das regras é arriscado na prática se mantém aquele preciosismo sabe está faltando colocar alguma coisa no termo podia ir assim coloca isso no termo e não começa sem colocar ponto e pronto se o professor vai colocar é por conta dele o CEP já fez a missão dele mas normalmente não é assim tem que esperar vir o termo com uma assinatura colocar no sistema enquanto isso como se a gente tivesse que desconfiar a priori das pessoas mais ou menos fazer esse preciosismo que já existia antes e que não era para existir nem antes nem agora e nem depois então aí isso depende mas é claro que você está se referindo ao tipo de coisa séria que se falou aqui que o Singer falou como é que a gente não transforma um relaxamento no consentimento algo normal primeiro porque a gente espera que haja vínculo entre o especial com o que já é reconhecido e esse vínculo seja explícito público e o argumento seja bom segundo porque as instituições e práticas estarão em continuidade então se muda o cenário não tem mais a falta de tempo por exemplo deve voltar aparentemente essa pergunta é meio sociológica em parte aparentemente deve voltar ao normal pela situação voltar ao normal mas há o argumento da ladeira escorregadia depois que escorregar não vai dar mais para subir e tal mas isso para mim não é parte da filosofia é parte da ciência ou da sociologia mas aqui então eu termino com uma hipótese olha por outro lado a sua pergunta é muito boa porque pode ser que o novo normal é o que a gente vai aprender que era para ser o normal então a pergunta é não é arriscado esse novo normal do consentimento valer de uma maneira tão mais forte que mesmo que a pessoa se expõe a risco para uma vacina agora vai poder pode ser que esse se continuar seja bom esteja certo que já era para ser assim antes já teríamos mais remédios mais vacinas etc mas isso é uma hipótese que eu deixo aqui porque estamos no meio de uma pandemia é bom não abandonar muito a prudência do Darley e do Aristóteles obrigado pela pergunta bom Luiz acho que acho que conseguimos fazer um bom evento já são 10 horas e 8 quase 10 e 10 alguns já certamente o nosso público já deve ter diminuído mas nós tivemos um grupo grande de pessoas no pico mais de quantas pessoas eu acho mais de eu ouvi ali 121 mas tinha um monte de gente nos acompanhando no YouTube porque esse evento passou pela plataforma Teams da Microsoft e ao mesmo tempo a gente replicou lá no YouTube então um bocado de gente assistiu por lá é uma nova experiência hoje em dia a gente nem consegue tantas pessoas assim no auditório exatamente e eu aproveitar aqui que estão todos presentes eu achei muito legal eu estava um pouco temeroso com essa forma 5 pessoas 6 pessoas falando mas foi extremamente enriquecedor eu fui mais espectador aqui do que jogador propriamente então eu achei extremamente enriquecedor assim com dicas com sugestões ficou agradável então a gente está aprendendo uma nova forma de comunicar de trabalhar e eu acho que vocês estão de parabéns então na minha parte realmente meus parabéns por essa forma de conduzir os trabalhos claro a qualidade de vocês da exposição isso aí tudo é fundamental mas a dinâmica também foi legal Marco conclui então que é contigo para chutar a bola para amanhã eu agradeço meus colegas e queria só anunciar isso hoje foi na verdade foi um início assim de uma transformação pública de algumas reflexões que a gente vem fazendo o Eros foi convidado o Gabriel eu e o Alcino e o Darley já temos conversado sobre esses assuntos novas questões foram colocadas aqui por todos vocês eu penso que isso vai levantar até temas de pesquisa além de temas concretos assim para ajudar a gente nesse combate à pandemia nós da Unicinos inclusive estamos preparando um evento para outubro que é o coloquio de filosofia e o simpósio de filosofia da medicina e esse é um dos temas que eu penso em retomar portanto as questões que foram aqui colocadas eu acho que a gente pode ficar com elas ainda em mente e certamente vamos ter oportunidade de desenvolvê-las então obrigado a todos vocês obrigado aos que nos acompanharam até agora eu vou ler aqui o evento ele tem uma continuidade no dia de amanhã 9 de junho nós temos uma uma conferência que na verdade são duas conferências do professor Castor Bartolomé Ruiz e do professor Roque Jung com o título semelhante o Castor a pandemia as falácias do homo econômicos e o professor Roque Jung a pandemia do Covid-19 e a crise ambiental questões críticas e com debatedores o Evandro Pontel é debatedor do Castor Ruiz e a professora doutora Rafaela Scheffer é debatedora do Roque isso começa às 19h30 às 21h a palestra com o Castor e o debate e depois 21h 22h30 o Roque e a debatedora então é um modelo um pouquinho diferente mas convidamos todos vocês a continuarem conosco e nos demais dias Luiz eu convido a todos a apresentar a programação é longa mas ela segue nessa semana ainda na quinta-feira quarta-feira calma na quarta-feira dia 10 de junho o professor Denis Coutinho Coutinho e Evandro Barbosa e na semana que vem nós temos dois dias no dia 15 e no dia 16 que é segunda e terça-feira com conferências internacionais Flávio Kapzinski que hoje dá aula na McMaster University e vai tratar de saúde mental e pandemia na pandemia na pandemia covid-19 com a debatedora professora doutora Clarice Mossman e a conferência de encerramento com o professor aí tem duas na verdade atividades ela começa às 18 horas na terça-feira uma conferência da Dilson Feiler com o tendo como debatedor o professor Hernan Guerreiro Troncoço da Universidade na verdade da Universidade Católica do Maule no Chile e para encerrar o Michael Loughlin vai falar sobre princípios éticos e racionamento na Covid-19 essa conferência vai ser em inglês e terá como comentarista Marcelo de Alarujo nosso colega também junto com o Darley e o Alcino nos textos e discussões que nós fizemos menção aqui típicos